mande uma mensagem aí. Todas as apresentações vão ter duração de 15 minutos, com 5 minutos, até 5 minutos para perguntas. Eu vou informar a todos quando faltarem 5 minutos para apresentação, porque a nossa ideia é que o tempo seja cumprido rigorosamente para evitar atrasos. Caso alguém falte a apresentação, não sei se todos estão aqui, nós vamos manter o horário das apresentações, para evitar que tenha alguma perda de trabalho, se alguém estiver acompanhando em outra sala, quiser trocar isso aí. E aí o primeiro trabalho vai ser apresentado, apresentador de Sabrina Furtado, Evidências de Validade de Conteúdo de um Novo Instrumento de Percepção da Boa Governança em Instituições Esportivas. E aí a única orientação que eu vou dar a vocês é que quando vocês compartilharem a tela de vocês na apresentação, apresentar agora no canto inferior direito, vocês têm três opções, uma janela, ou a janela inteira, que é a primeira opção. Eu sugiro que vocês marquem essa, porque aí automaticamente a apresentação já vai ser compartilhada para todo mundo. Ok? Então, Sabrina, fica à vontade para iniciar. Pedir a todos que eu tenho câmeras e microfones desligados durante a apresentação. Ok? Boa sorte, Sabrina. Tá certo. Obrigada, professor Moacir. Boa tarde a todos. Vou iniciar, então, o compartilhamento da minha tela, aqui para que vocês estejam acompanhando a apresentação, então. Bom, o nosso estudo é um estudo que ainda está em desenvolvimento. nós passamos, estaremos apresentando aqui hoje os primeiros resultados, então, as primeiras evidências encontradas aí através do nosso estudo, né, mas gostaria de deixar citado aqui que o estudo ainda terá mais alguns desdobramentos. Bom, junto comigo nesse trabalho estão o professor Gabriel Gonçalves, da Universidade do Estado Santa Catarina, e o professor Fernando Mesadri, também da Universidade Federal do Paraná. Bom, partindo, então, de uma ideia de que cada vez mais nós temos acompanhado aí o aumento, o fomento do debate acerca da governança nas instituições esportivas, tanto em âmbito internacional, e isso já aí nas últimas duas décadas, quanto no âmbito nacional, na última, principalmente na última década, a gente tem percebido a importância, então, da adoção de boas práticas de governança por parte dessas instituições esportivas. Contextualizando, né, teoricamente, da onde o nosso estudo parte, a gente parte, então, da leitura da governança organizacional dentro dessas instituições, entendendo, então, que essa seria a área da governança que estaria relacionada aos elementos de gestão e organização das entidades esportivas, bem como a adoção de comportamentos éticos, e também os aspectos relacionados à tomada de decisão dentro dessas instituições. Um conceito bastante relevante para a nossa discussão é a ideia dos stakeholders dessas organizações esportivas, né, entendendo, então, que os stakeholders são todas aquelas partes que são afetados e que também afetam as ações, os programas e as decisões das organizações esportivas. Ainda, do ponto de vista conceitual, o nosso estudo tem como base, aí, quatro pilares de governança que já estão bem delimitados dentro da literatura acadêmica acerca da temática. São eles, então, a transparência, a democracia, a prestação de contas e a responsabilidade social. Eu vou passar de forma bastante breve e direta, aí, os aspectos que compreendem cada um desses pilares, apenas para a gente conseguir situar, aí, para conseguir entender qual que é a proposta desse novo instrumento, então. A transparência dentro das instituições esportivas, ela trata da publicação de documentos de interesse, então, desses stakeholders. É importante frisar, né, que a transparência é o pilar, então, em muitos casos, que acaba comunicando a adoção, né, ou, então, a operacionalização dos outros pilares para esses stakeholders. Então, é através da transparência que é possível verificar, então, os processos decisórios dentro das organizações, a execução de projetos, de ações, e também o investimento dos recursos humanos, físicos, financeiros, da instituição, para com essas partes interessadas, então. A ideia do pilar de transparência é tornar a gestão da instituição acessível e transparente para todos aqueles que têm interesse. Já o aspecto, né, o pilar da democracia, consiste, aí, na oportunização de participação e acesso em processos políticos e decisórios para todos os entes ligados internamente à instituição. Esse é um pilar que a gente tem observado, aí, que está constantemente em debate e, no Brasil, mais fortemente, acabou ganhando pauta, aí, com algumas mudanças, tanto na legislação esportiva federal, quanto também nos próprios estatutos, por exemplo, do Comitê Olímpico Brasileiro, e que acaba regendo a estruturação das outras instituições esportivas, das confederações, que estão ligadas a ele também. Prestação de contas, dentro da perspectiva da governança, trata, então, não apenas da publicação de balanços financeiros, né, comumente a gente tem uma tendência a atrelar a prestação de contas a aspectos financeiros, aspectos de registro financeiro, mas, no caso da governança, a prestação de contas, ela extrapola esse conceito, então, e permeia também todas aquelas ações que estão sendo executadas pela instituição. Então, a prestação de contas, nesse sentido, visa comunicar a todos os interessados as ações, as tomadas de decisão e a operacionalização de projetos dentro da instituição. Por fim, a gente tem o pilar, então, da responsabilidade social, que trata aí do zelo que a instituição tem para com a continuidade das ações e dos projetos que ela executa. Então, a responsabilidade social está ligada à sustentabilidade a longo prazo das ações dessa organização. E também tem desrespeito, está ligada aí a determinadas ações em prol da sociedade, em prol de combater aí práticas abusivas, práticas de corrupção, relacionada também à questão antidoping dentro do esporte, prevenção de abuso e assim por diante. Então, esse é o pilar da responsabilidade social. Então, levando em consideração, então, esses aspectos teóricos relativos à governança, a gente percebe que, no seu cerne, a governança tem uma preocupação, então, com as boas práticas de gestão dentro de uma instituição esportiva, em relação a expectativas dos seus stakeholders. Então, a expectativa das partes que estão interessadas nessa instituição. Como exemplos desses stakeholders, principalmente instituições esportivas aqui do Brasil, a gente pode citar, então, primeiramente atletas que estão intimamente e diretamente ligadas a essas instituições, técnicos, árbitros, o próprio governo federal, no caso brasileiro, novamente, tem um interesse bastante grande, até por conta da relação estabelecida entre o financiamento esportivo e as instituições esportivas no país. Então, a gente tem um grande número de stakeholders que dependem e estão interessados aí nessas boas práticas de governança, para que o desenvolvimento da gestão esportiva se dê da melhor forma possível. Embora a gente entenda, então, que as boas práticas de governança dizem respeito, né, a percepção que esses stakeholders estão tendo com relação à operacionalização desses indicadores de governança, nós não temos ainda um instrumento que, de fato, verifique, né, de fato possa estar entendendo de que forma e quanto esses stakeholders estão percebendo a adoção, ou não, né, em alguns casos, dessas certas práticas de governança. E, a partir dessa problemática, o nosso objetivo é apresentar, então, evidências de validade de conteúdo de um novo instrumento de medida de percepção da boa governança em instituições esportivas, justamente pela perspectiva, então, pela ótica desses seus stakeholders. Com relação à nossa metodologia, então, como eu comentei no começo da minha apresentação, a gente está em fase de desenvolvimento desse estudo, né, e nessa primeira fase, é, participaram do nosso estudo quatro juízes avaliadores, então. Esses juízes avaliadores, eles responderam a primeira versão do nosso instrumento, construído, então, naqueles, em cima daqueles quatro pilares da boa governança que eu citei anteriormente. Esse instrumento foi composto por 43 itens, 10, sendo 12 deles referentes ao princípio de transparência, 10 deles a democracia, 11 a prestação de contas, e 10 a responsabilidade social. Esses juízes, então, avaliaram esses 43 itens com relação à clareza de linguagem deles, a pertinência prática de cada um deles, e a relevância teórica que eles apresentam, então, para a discussão da governança sob a ótica dos seus, dos stakeholders das confederações, das organizações, de maneira geral, esportivas. Ainda, a gente buscou avaliar, aí, a dimensionalidade teórica que cada um desses indicadores estariam abarcando dentro do nosso instrumento, então, a gente pediu que cada juiz avaliador assinalasse, de acordo com a sua própria opinião, com a sua própria experiência dentro da área, a qual dimensão relacionada à governança, aquele item poderia estar inserido. Para as dimensões de clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica, foram avaliados, então, os coeficientes de validade de conteúdo, e para o item da dimensionalidade teórica, então, foram utilizados os cálculos de coeficiente K, a fim de se avaliar, então, a concordância entre as diferentes respostas obtidas por meio da avaliação dos juízes. Dez minutos. Obrigada. Bom, nossos resultados, então, de maneira inicial, foi possível verificar que, de maneira geral, as dimensões de clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica, eles apresentaram um coeficiente de validade de conteúdo satisfatório, né, de maneira geral para o instrumento. Mas, de forma individual, então, nós tivemos cinco itens na dimensão de clareza de linguagem, sete itens na dimensão de pertinência prática e sete itens na dimensão de relevância teórica, que apresentaram índices inferiores ao desejado. Nesse sentido, então, a gente deverá estar nos próximos, né, nos próximos passos aí, revendo esses itens e verificando as indicações, ou as observações que os juízes e avaliadores pontuaram para cada um desses itens. Em relação à dimensionalidade teórica, a única dimensionalidade teórica aí que teve uma concordância quase perfeita foi a democracia. Os índices de dimensionalidade teórica de transparência, responsabilidade social e prestação de contas, vão precisar também ser revistos com relação ao objetivo do nosso instrumento. A partir desses resultados, então, preliminares, nós chegamos à conclusão de que, de uma forma geral, né, o instrumento, ele apresenta uma linguagem clara, tem pertinência prática e demonstra uma relevância teórica frente os conceitos que nós temos trabalhado. Porém, ainda assim, vamos precisar ter, refazer, né, algumas revisões, vamos precisar realizar algumas revisões com relação ao instrumento, a fim de que, de fato, ele cumpra com o seu objetivo final. Quanto a implicações teóricas e práticas, é muito perceptível a relevância, então, que os stakeholders apresentam para as organizações esportivas, né, no caso brasileiro, a gente tem trabalhado muito com as confederações olímpicas brasileiras, então, se faz necessário entender de que forma a adoção ou não de práticas de boa governança acabam interferindo na relação estabelecida entre esses stakeholders e essas organizações. Importante frisar também que muitos desses stakeholders estão atrelados à captação de recursos para essas instituições, sejam esses recursos de ordem financeira, material, humana e assim por diante. Então, se faz ainda mais relevante a discussão e a interpretação, então, dessas boas práticas de governança sob a ótica desses stakeholders, a fim de possibilitar, então, um aumento de stakeholders ou de agentes financiadores dentro dessas instituições esportivas. Aqui eu deixo, então, as nossas principais referências na construção especificamente desse resumo. Agradeço a atenção de vocês que estão participando aqui dessa mesa virtual e deixo também o meu contato de e-mail para a no caso de possíveis dúvidas, possíveis discussões futuras e também o e-mail do nosso núcleo de estudos em gestão e marketing esportivo dentro do Cefit, o Desc. Obrigada. Ok, Samé. Podia ter deixado o slide lá até o fim, às vezes alguém entra aí e vê as informações. Ai, perdão. Mas, assim, então, parabéns pela apresentação. Vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, só ia, gostaria de pedir que se identificasse, falasse de qual universidade, né, ou de qual cidade é, e aí vocês fiquem à vontade aí, os presentes na sala, para quaisquer questionamentos. Luiz, por favor. Olá, Sabrina. Olá a todos. Boa tarde. Tudo bom, Luiz. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou Luiz Haas, falo aqui de Lisboa, sou estudante aqui da Faculdade de Motricidade Humana. Sabrina, minha dúvida é no sentido da questão de instituições esportivas, ou seja, criar um instrumento para avaliar a percepção de boa governança em organizações que muitas vezes têm estruturas diferentes, propostas, diferentes, um clube, uma federação, uma confederação, uma associação dessas mais sem fins lucrativos, têm, talvez, diferentes grupos de interesses, diferentes atividades, e a minha pergunta é se você acha que um instrumento único é capaz de fazer essa avaliação de uma forma única? Ou você acha que teria que adaptar diferentes instrumentos para diferentes grupos? Percebe a diferença? Então, não sei. A minha dúvida era nesse sentido, o que você acha disso? E depois também, sabe, enfim, que é uma área de estudo que eu tenho me identificado aqui bastante, é se você acha que não vale a pena também um instrumento como esse ser dividido por dimensão, né? Porque muitas vezes o que acontece para o stakeholder é que ele não consegue entender diferenças entre as dimensões, ele não consegue entender a diferença entre transparência e prestação de contas, por exemplo. Para nós já é difícil, para uma pessoa que não tem, às vezes, esse conhecimento ou que tem pouco contato com a organização, fica difícil de entender a diferença. Se você acha que valeria a pena, talvez um instrumento desse também ser separado por dimensão, não ser um instrumento único. Essas são minhas perguntas. E parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Tá certo. Obrigada, Luiz, pelas suas considerações. Bom, com relação ao primeiro questionamento, né, da amplitude aí que a gente buscou abarcar com esse instrumento, com relação às organizações do esporte, sim, entendemos que essa foi um resultado que a gente conseguiu perceber aí dessa primeira rodada de avaliação dos juízes. Essa problemática referente a termos diferentes dimensões, né, de instituições esportivas, diferentes estruturas organizacionais das organizações esportivas respondendo a esse questionário. E, com essa experiência, né, eu, Sabrina, particularmente, respondo que não, acredito não ser possível. E aí, até isso, acredito que ficou evidente em alguns momentos ali na apresentação e na construção do nosso trabalho, que a gente vai ter que delimitar para que organizações a gente está construindo esse instrumento. De maneira inicial, acho que fica um pouco mais direto a gente trabalhar com as confederações esportivas brasileiras, né, foi até um termo que apareceu ali durante a apresentação, tanto pela, pelo referencial teórico que a gente tem utilizado, como também pelos stakeholders que estão envolvidos com as confederações esportivas, né, confederações olímpicas brasileiras. Com relação ao segundo item, a ideia, sim, é que esse instrumento seja separado por dimensão teórica postulada, né, a nossa ideia de validar essas dimensões junto aos juízes, avaliadores, foi no sentido de confirmar ou refutar a inserção de alguns indicadores dentro dessas dimensões teóricas. Mas, entende-se que para quando esse instrumento for aplicado, de fato, junto aos stakeholders, ele esteja, assim, delimitado por dimensionalidade teórica dentro da governança. É isso. Ok, obrigado, Sabrina, pela resposta. Então, dado as recomendações da organização, caso alguém tenha alguma outra pergunta, algum outro questionamento, eu sugiro aí que anote o e-mail da Sabrina, ou, eventualmente, até utilize o chat aí, não sei se a organização vai permitir, para que possa ser feita a discussão eventual, já que a gente vai iniciar a próxima apresentação. Tudo bem? Agradeço aí, mais uma vez. E agora, vamos para a próxima apresentação. Renê Fender, limite de mandato de gestores e seu cenário na governança do esporte no Brasil. Então, Renê, a mesma questão, né, compartilha a tela e 15 minutos para apresentação. Quando faltarem cinco, eu vou avisar. E boa apresentação. Ok, obrigado. Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Vocês, por favor, só me avisa se está... se a tela vai entrar. Já. Estamos vendo. Ok. A apresentação está aparecendo já? Sim, está aparecendo. Tá, tá, obrigado, então. Então, boa tarde, né, meu nome é Renê Fender. Estou representando um estudo, né, realizado pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve, em conjunto, em parceria com o Laboratório Lajecom, lá da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, representado pela professora Flávia da Cunha Baço também. E aí, pegando um gancho da apresentação da Sabrina agora, né, que ela fez a citação dessas quatro dimensões, eu vou falar em específico sobre uma, que é mais específico sobre a democracia, né, sobre os processos democráticos, apresentando, então, o trabalho limite de mandato de gestores e seu cenário na governança do esporte no Brasil. Então, aqui está a agenda, né, de toda a estrutura do artigo que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, aí, dando uma breve introdução ao tema, a gente tem que o aprimoramento da gestão do esporte brasileiro tem sido tema recorrente, né, no processo de desenvolvimento da governança das entidades nacionais de administração. E aí, um dos principais pontos dessa transformação, né, é a questão sobre o processo democrático nas entidades. E essa questão ficou evidente com a imposição do limite de mandato para gestores, né, das entidades, a partir da criação do artigo 18A, que agora, que faz parte da lei Pelé, né, da lei 1915. E esse artigo 18A, ele foi criado lá em 2013. Então, essa medida, né, de impor limite de mandato, ela vai ao encontro das ações internacionais que exigem das entidades estruturas democráticas, né, nos seus procedimentos eleitorais. E o processo democrático, ele tornou-se um dos mais importantes princípios a fim de que as entidades se comprometam a melhorarem a sua gestão. Contudo, né, alguns dirigentes, eles foram contrários a essa implementação de impor o limite de mandato, né, ainda lá em 2013, quando o governo federal, o governo federal sancionou, né, essa medida, e alguns dirigentes, eles reclamavam na época, né, que as entidades, né, quando os dirigentes, eles dirigem as entidades por mais tempo, esse é um fator favorável ao ganho da experiência necessária para poder ajudar a melhora da modalidade. Então, houve essa divergência no momento, e aqui até hoje perdura um pouco, né. Então, apesar dessa discussão sobre a relação de tempo de mandato e desempenho de organizações ter sido mais difundida no mundo corporativo, né, ao longo do tempo, ela começou a ser incorporada também em outros setores, como é o caso do esporte, porque até as entidades esportivas, elas apresentam algumas características que se aproximam desse mundo corporativo. E aí, então, o objetivo desse nosso estudo foi apresentar pontos de vista e argumentações encontrados na literatura acerca do limite de mandato de gestores, o papel do líder, o sucesso organizacional e seu cenário no âmbito esportivo brasileiro. E aí o estudo, então, né, como método, ele é um estudo exploratório, né, que tem uma abordagem qualitativa, também é uma pesquisa de caráter bibliográfico, os dados foram coletados de fontes secundárias, né, tais como livros, periódicos, artigos, jornais, revistas, sites da internet, e todos esses que são de acesso público, né, acesso público em geral. Então, aqui já entrando nos resultados e na discussão do tema, né, então, embora ainda haja esse cabo de guerra e discordância sobre o motivo de se impor o limite de mandato, né, a história, ao longo dos anos, ela parece que se mostrou contundente, assim, a favor dos aspectos democráticos, né, a favor do limite de mandato. E aí, tendo como referência a Constituição dos Estados Unidos, que foi uma das primeiras a discutir o assunto e é um dos regimes presidencialistas, assim, mais antigos do mundo, foi possível identificar na literatura, sim, nas discussões, alguns pontos que foram importantes para determinar essa importância do limite de mandato, tais como o limite de mandato, ele traz maior estabilidade ao governo, os mandatos se tornam não ditatoriais e sem excesso de poder, ele incentiva novas ideias, ele impede o endurecimento das artérias políticas, que foi uma expressão usada aqui por Cronin, em 2014, e também uma verificação contra a ideia de que qualquer líder é indispensável. Mas aí, a gente conversou, né, sobre esses aspectos, esses pontos, eles são mais ligados ao âmbito dos líderes do executivo e do judiciário, né, mas o autor Sonnenfield, em 2015, ele se expressa, né, falando que é possível comparar esses líderes com os do mundo corporativo, e aí, a gente tem, como a gente consegue essa proximidade do mundo corporativo com o mundo dos gestores esportivos, então, aí, a pergunta que a gente consegue fazer também, né, se o papel desses CEOs e dirigentes, ou gestores, ou líderes, qual seja a expressão que a gente for usar, o papel desses dirigentes, qual é o papel desses dirigentes na organização e qual a sua relação entre o tempo de mandato e o sucesso organizacional naquela entidade? E aí, as principais referências da literatura, né, se baseiam na ideia de Penrose, ainda de 1959, que afirma que o crescimento de uma entidade, de uma empresa, de uma firma, ela depende do acesso e uso efetivo dos recursos. E aí, portanto, alguns outros tantos autores, eles ressaltam que o desempenho da organização é dependente das tomadas de decisão dos líderes. Aí, assim, os líderes, né, eles são um recurso determinante do sucesso organizacional. Então, aí, outra questão que a gente pode levantar é se o tempo que esses gestores, eles ficarão na entidade é fundamental para o sucesso organizacional. Ou seja, tem essa relação aí do tempo que o gestor fica na entidade, independente de um mandato ou de dois mandatos, e também se esse tempo que ele fica lá reflete no sucesso organizacional da entidade. Aí, a pesquisa, eu estou falando aqui de uma pesquisa concluída já, e aí, nesse ponto, ela acabou ficando um pouco extensa, né, mas aí eu trouxe aqui um recorte de alguns dos principais pontos encontrados na literatura. Então, a gente tem que o Rembroke Fugutomi, né, em 91, eles explicam que a relação entre o tempo de mandato e o desempenho da organização, ele pode ser apresentada por uma curva de eficiência, e aí, logo em sequência, né, no estudo de Henderson, Miller e Rembroke, eles falam sobre essa curva de eficiência, citado pelos autores anteriores, eles ressaltam que essa curva possui duas fases bem distintas, né, a primeira com o início de mandato, com os resultados tendendo a ser melhores, e uma segunda fase, né, que eles atingem um nível de estagnação, para depois eles tenham um posterior declínio. E a terceira, né, o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês, que encontraram na literatura, é de Lu, Kunoori e Anders, eles explicam que, após determinado tempo, os dirigentes de empresas, eles se interessam para mostrar resultados nos primeiros anos, e buscaram se informar em profundidade sobre o negócio, dentro e fora dele, mas aí, a partir de certo tempo, né, com o tempo, eles ficam menos atentos ao ambiente externo, né, e aí acaba caindo um pouco o rendimento deles. Aí, aqui eu vou frisar, né, apesar dessas, algum desses pontos apresentados aqui, a literatura também indica haver muitas limitações nesses tipos de estudo, que são necessárias pesquisas, analisando outras variáveis, né, variáveis, principalmente, de âmbito externo. E aí, trago, só utilizando um exemplo, né, para mostrar um pouco de como está o cenário dessa situação no Brasil, eu trouxe aqui um caso bem recente, talvez vocês até saibam, né, estejam acompanhando, está em trâmite aí no Senado, esse projeto de lei, número 68, que vem de lei desde lá de 2017, mas acabou voltando em trâmite agora, que ele é mais conhecido aí como, de propor a lei geral do esporte, e como a gente pode ver aqui, né, em um dos artigos propostos, né, no artigo 35, ele fala que somente serão beneficiados com exceções fiscais, repassos de recursos públicos federais e das loterias, né, as entidades que demonstrarem que seu presidente ou dirigente máximo tenha mandato de até quatro anos, permitida uma única reeleição, né, uma única recondução. Então, vocês verem como o tema no Brasil é tratado com bastante urgência e é bem recente. Como conclusões, né, apesar aí das discordâncias, né, a história ao longo dos anos, ela parece ter sido contundente, né, a favor do limite de mandato, né, enaltecer nos aspectos democráticos dessa decisão, e aí é muito também se diverso sobre essa relação de tempo de mandato e sucesso organizacional, né, a literatura tanto aponta bem indícios de um período ideal, na maioria das vezes indicados por fase, né, como eu tinha apresentado para vocês ali alguns exemplos, mas a literatura também indica existirem indícios que a permanência estendida de um mesmo líder em circunstâncias ideais, claro, a literatura frisa isso, ela também pode ser benéfica para a empresa ou para aquela entidade. Então, a gente fica um pouco nessa divergência aí, meio que inconclusiva. E também, com relação ao cenário brasileiro, né, a gente tem que ter aquela alteração na lei brasileira, lá em 2013 ainda, né, com aquela imposição de limite de mandato, a gente espera agora que também, favorecendo esse trâmite da lei geral do esporte, que confirme isso, né, a gente tem que ter essas alterações na lei brasileira, impondo limite de mandato aos dirigentes, ela rompe, né, definitivamente, com uma cultura de permanência no poder que há muito tempo estava enraizado no esporte brasileiro, como a gente vê, alguns versores que estão, ainda estão, né, que estavam... que estavam há décadas, né, aí gerindo as entidades, então é um fator muito preponderante aí para essa clarificação aí do novo panorama das entidades brasileiras. E aí, como implicações teóricas, né, o presente estudo, ele fornece um arcabouço teórico que explana de maneira mais aprofundada o progresso histórico que solidificou a democratização das organizações por meio de um processo eleitoral, de acordo com as boas práticas de governança, e aí também considerando que os princípios de governança abrangem várias dimensões, né, como até foi citado pela Sabina anteriormente, como implicação prática a pesquisa da abertura para que outros indicadores de avaliações e desempenho sejam explorados. Então, aqui estão algumas referências, né, evangelizadas, principalmente nessa apresentação. Aqui, então, está o artigo publicado, foi recentemente publicado no último número da revista de gerência deportiva da OGED, né, da Associação Latino-Americana de Gerência Deportiva. Se não me engano, o artigo não está no ar ainda, pelo site, mas se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês depois o artigo na íntegra, só entrar em contato. E é isso, obrigado pela atenção, fica aqui o meu contato, e o contato da professora Fala Basso também, participante do projeto. E é isso, obrigado. Ok, Renê, parabéns pela apresentação, foi bastante ilustrativa. E aí, de mesma maneira, nós temos aí algum tempo para perguntas. Se alguém se interessa, alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Ou pelo chat, ou de maneira oral mesmo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Desculpa, oi. Desculpa, de novo. Ah, não, pode ir, Luiz, vai lá, vai lá, vai lá. Desculpa, eu vou fazer, Renê, primeiro, antes de mais, parabéns, acho muito interessante a pesquisa, muito, de fato, é de um tema que me interessa muito. Agora, eu fiquei com uma, enfim, eu queria que você falasse mais uma questão, que você pudesse explicar um pouco melhor, especialmente essa questão da diferenciação entre o ambiente político e o executivo. Uma das premissas da governança é que as organizações têm que ter claramente, ainda mais na governança do esporte, é que as organizações têm que ter claramente uma separação do que é o ambiente político e do que é o ambiente executivo. E a gente sabe que a democracia é um princípio da boa governança muito focada no lado político, porque, de fato, as pessoas que estão ali eleitas para dirigir aquela organização são eleitas pelo aquele grupo que envolve a organização, mas tem um papel político e não executivo. E eu achei interessante você trazer também da literatura essa discussão sobre o ambiente executivo, CEOs e tudo mais, mas é claro que existe uma grande diferença entre a forma com que um CEO vai liderar uma organização e que um presidente vai liderar uma organização. Para mim, o grande problema é que as organizações do esporte tratam isso como a mesma coisa. Então, o presidente acaba por se tornar o CEO ou ter ações executivas e não as suas ações políticas. E é por isso que eu queria que se você pudesse explicar melhor, porque, assim, ao meu ver, a questão de discutir essa liderança no aspecto executivo não parece que tenha grandes ligações com o aspecto, e eu estou falando na teoria, o que a teoria diz é que eu teria que separar muito bem esses dois ambientes e dizer, muito bem, a democracia é algo importante, a alimentação de mandatos é algo importante no ambiente político, mas no ambiente executivo, não, porque lá não é eleito alguém, é apontado alguém. Então, se você puder desenvolver um pouco melhor ou explicar melhor como é que você fez essa ligação entre a discussão do que é o ambiente político e executivo, eu agradeceria para poder, enfim, entender um pouco melhor. Obrigado pela apresentação e parabéns. Obrigado, Luiz, pelas considerações. Realmente, esse é um dos pontos mais conflituosos do estudo, que fez parte do estudo, exatamente porque a literatura se baseia mais nessa parte de organizações, de empresas, pouco se fala da área esportiva, e a parte realmente mais difícil do estudo foi fazer essa assimilação, trazer as teorias, a literatura, essa parte do ambiente político executivo e tal, das empresas, que é muito diferente das organizações esportivas. E até, durante o artigo, eu explico um pouco mais realmente isso, deixo um pouco mais detalhado, mas a aproximação que eu tenho que fazer no artigo é que as organizações esportivas elas têm bastante características que consigam, que a gente consegue assemelhar dessas entidades, né, empresariais, no mundo corporativo. A gente pode citar, claro que as organizações de entidades esportivas, elas não têm esse, não têm fim lucrativo, né, por isso que talvez seja a maior diferença entre elas, por isso essa dificuldade de comparar, mas aí eu tentei puxar mais para um lado e que a partir do momento que essas entidades esportivas começaram de um processo de comercialização, né, está entrando, a gente pode citar até mais longe, assim, os aspectos de marketing dos Jogos Olímpicos, direito de imagem e tal, que acabaram tirando bastante lucro para as entidades. E eu tentei que aproximar mais ou menos a partir dessas duas questões, né, que apesar de não serem entidades com fins lucrativos, elas se aproximam das entidades do mundo cooperativo, mas realmente eu concordo com você que é bastante difícil fazer essa cooperação, exatamente porque, como você disse, né, os executivos que tratam mais o dia a dia de os CEOs, eles têm essa, eles são indicados, né, normalmente, não tem processo eleitoral para eles, já os presidentes, aí eles têm essa, esse processo eleitoral, né, vindo mais, mais democraticamente. Então, eu realmente, eu concordo com você dessa dificuldade em aproximar o aspecto executivo do corporativo, vamos dizer assim, né, não é qualquer dúvida, o artigo, ele explica um pouquinho mais, tenta fazer um panorama mais do cenário brasileiro, assim, explica um pouquinho mais, qualquer coisa, estou aí para dúvidas também. Acho que mais uma pergunta rápida, se alguém tiver. Eu queria fazer uma pergunta, existe alguma condição, Renê, em que o tempo indefinido de administração dentro de uma instituição esportiva, ele pode ser benéfico? Fazendo uma pergunta como alguém que não é especialista da área e dando o exemplo, por exemplo, do João Avelange na FIFA, que apesar de eventuais problemas, ele, colocou a instituição em outro patamar, desde 74, se não me engano. Sim. É, aí vai variar muito de caso para caso, né, apesar do, por exemplo, do exemplo que você citou, do Avelange, ele ter ficado décadas na administração, a gente, eu não sei se eu posso, sim, ele elevou o patamar da instituição, mas eu não posso afirmar que, não sei por que meios ele fez isso, né, se foi por meios democráticos ou não, seguindo a lei, mas de qualquer forma ele conseguiu atingir um patamar muito elevado para a instituição, mas, mas a própria literatura também indica, dá indícios que se o, algum gestor ficar por décadas, né, na instituição, mas seguindo todos os protocolos de gestão e governança, não há motivo também para discordar que aquela governança ao longo do tempo vai ser maléfica, mas até porque, e até também outros pontos que alguns críticos fazem também, é que é mais por causa dessa, de se tornar um processo ditatorial, de acúmulo de poder, de não ter oxigenação das ideias, então, é um pouco divergente por causa disso. Entendi, obrigado aí pela apresentação e pelas respostas, e caso aí, né, gente, eu sei que não fosse num congresso, a gente sairia da sala e conversaria nos corredores, mas como é uma situação online, se vocês quiserem usar o chat para conversar sobre coisas eventualmente, acho que durante as apresentações, eu acho que isso não atrapalharia, é só quem estiver apresentando, fechar a janelinha do chat e não tem problema. Eu acho que é a única maneira de a gente melhorar a nossa interação nesse momento. Tá certo? Então, eu agradeço, Renê, e a próxima apresentação agora, Camila Gomes de Oliveira e Silvio, a governança na Confederação Brasileira de Tênis de Meso, um estudo de caso. Então, Camila, 15 minutos para a sua apresentação, eu vou informar quando estiver faltando 5, e o mesmo procedimento, tá certo? Boa apresentação, obrigado. Eu só não tô conseguindo compartilhar a minha tela com vocês. Você vai no canto inferior direito aí, apresentar agora, aí ele te dá três opções, você clica na primeira, apresentar, né, a tela inteira. Já tá. Tá. Ok. Ok. Isso, estamos vendo a apresentação. Já estamos vendo. Boa tarde a todos. O meu estudo ficou intitulado como a governança na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, um estudo de caso. O surgimento da governança desportiva é iniciado por Chaplin na perspectiva das políticas públicas, políticas públicas. Entretanto, essa temática, ela passa a ser intensificada tanto a nível de pesquisa e de discussão a partir do início dos anos de 2000, depois de diversos escândalos de mau gerenciamento e escândalos de corrupção em entidades desportivas. Na tentativa de minimizar e otimizar as organizações desportivas, surge um movimento a nível global de agências governamentais e não governamentais, sendo elas as principais a Play the Games, a Australian Sports Commission e a UK Sport. LAN conceitua a governança desportiva como a base estrutural para a tomada de decisão e para o desenvolvimento de uma organização desportiva, uma vez que abrange os princípios de ética, responsabilidade social e transparência. No Brasil, existe um grande esforço por parte de diversas organizações governamentais e não governamentais na tentativa de fortalecer as boas práticas de governança a nível nacional. Entre elas, o extinto Ministério do Esporte, que no ano de 2018 criou uma cartilha de práticas de governança a serem seguidas pelas entidades, como a nível de instrução. O Comitê Olímpico do Brasil, no ano 2017, teve a criação do Programa GET, que é o Programa de Gestão Ética e Transparência, que tem por objetivo a melhoria da prática de gestão das organizações desportivas, no caso das confederações. O Rank Integra, que além da premiação que é feita, ele tenta aproximar os patrocinadores dessas organizações e a Sol do Esporte, que é uma entidade precursora, tanto a nível do Brasil quanto na América Latina, sobre a premiação na prática de boa governança e que tem por objetivo estimular a prática de governança nas entidades desportivas nacionais. Após analisar o resultado do prêmio Sol do Esporte, do Programa GET e do Rank Integra, no ano de 2019, destacou-se a CBTM, que ficou em primeiro lugar tanto na Sol do Esporte quanto no Programa GET e ficou entre as cinco melhores do Rank Integra. Perante o seu crescimento, o seu crescente desempenho a nível organizacional e sendo reconhecida nacionalmente pelas práticas de governança, torna-se importante compreender a realidade da CBTM de uma forma mais aprofundada, uma vez que esse conhecimento pode ser relevante para as organizações desportivas do Brasil e de outros países. Desta forma, o objetivo geral do nosso estudo foi compreender as práticas de governança exercidas na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa que a levaram a obter prêmios nesta área e por objetivos específicos, entender como a CBTM desenvolveu os princípios de boa governança desportiva, identificar quais fatores a levaram a alcançar o patamar atual de governança e gestão e compreender que práticas de gestão levaram a CBTM à boa governança. A nossa metodologia é uma abordagem qualitativa caracterizada com o estudo de caso. Após a análise dos últimos resultados da Soudo Esporte do ranking integra, selecionamos a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A nossa amostra foi não probabilística e por julgamento sendo selecionada o presidente e o CEO dessa organização e também foi baseada a nossa escolha baseada na teoria organizacional de Mitzberg onde ambos os indivíduos estão posicionados na posição de comando global das organizações. O instrumento foi realizado em uma entrevista semi-estruturada composta por sete perguntas principais somadas a 18 sub-perguntas. As principais perguntas diziam respeito sobre as práticas de boa governança adotadas pela Play the Games na segunda parte das perguntas foram sobre as práticas de digestão e por fim perguntas relacionadas aos fatores que levaram à mudança na CBTM. As entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2020 pela plataforma Azul. Na parte do processo de tratamento e análise de dados as entrevistas foram transcritas fielmente no soft MaxQDA foi realizada uma análise de conteúdo e a técnica que usamos foi a codificação aberta onde na primeira etapa foi a identificação das categorias Axial onde relacionamos as categorias com as subcategorias que emergiram do discurso dos entrevistados e Seletiva onde refinamos os dados das categorias assim unificando. Referente às categorias que encontramos foram Prêmios fatores-chave práticas de governança e práticas de gestão todas as categorias tiveram suas respectivas subcategorias menos na categoria prêmio. Referente à categoria de fatores-chave após a análise de qual ocorrência no discurso dos entrevistados destacou-se o interesse e esse interesse é o interesse da organização na temática e depois um interesse a nível de ser um posicionamento estratégico apesar do interesse ter sido a subcategoria que mais apareceu no discurso dos entrevistados o fator o fator-chave para a mudança e a adoção das práticas de boa governança na CBTM o pontapé inicial foi a legislação isso está de acordo também com o que diz Raiz e Barros onde a legislação brasileira vem se desenvolvendo ao longo dos anos a fim de fortalecer as práticas de boa governança principalmente nas questões ligadas à transparência e emprestação de contas referente à categoria prêmio verificamos que os prêmios tiveram um grau de relevância muito grande para incentivar as práticas de boa governança e reforçar ainda mais a busca da CBTM para continuar a atingir boas colocações visto que alcançou o primeiro lugar não quer mais sair dali que continua constantemente a manter-se no primeiro lugar também verificamos que os prêmios geram uma concorrência saudável entre as entidades desportivas no Brasil só que apesar apesar disso os prêmios não foram um fator chave para a mudança nas práticas de governança na CBTM já referente à categoria de prática de governança temos a responsabilidade de controle interno a democracia transparência e responsabilidade social após a análise categorial de concorrência dos códigos o princípio que mais teve ocorrência foi o da responsabilidade e controle interno onde verificamos que os principais pontos trabalhados na CBTM foi o equilíbrio dos poderes prestação de contas e a padronização dos processos decisórios seguido pela democracia e a grande questão da democracia inserida na CBTM foi a inserção da comissão de atletas treinadores técnicos e representantes de clubes que representaram que tiveram representantes no campeonato brasileiro do absoluto A e B na transparência as principais os principais ações são a divulgação de todas as ações realizadas que são realizadas internamente na CBTM e uma comunicação efetiva através do site a padronização de toda a documentação e também a reformulação inclusive no ano de 2018 o a CBTM teve o seu o seu estatuto todo reformulado e também no que diz respeito à responsabilidade social é tudo concentrado no que a CBTM vai chamar do coletivo coletivo pig pong todas as ações de responsabilidade social está está agregada nisso e nessa mesma plataforma tem do coletivo do coletivo pig pong tem uma divisão que é onde as pessoas da comunidade esportiva esportiva do caso do tênis de mesa podem divulgar os seus projetos dentro dessa dessa plataforma a fim de arrecadar fundos para conseguirem realizar referente às práticas as práticas de gestão o que verificamos foi o planejamento a infraestrutura recursos humanos pesquisa e inovação competição e eventos modernização marketing e o financiamento sendo sendo destaque no discurso dos entrevistados foi o planejamento onde foi feito um planejamento estratégico no ano de 2018 que tem todo o desenho da onde a instituição quer estar esse planejamento estratégico vai de 2018 até 2024 a modernização a CBTM hoje hoje em dia atualmente se concentra toda a sua informação num banco de dados e também onde as instituições onde as federações conseguem também reproduzir as competições um formato de competição na sua quando forem realizar os seus eventos estaduais e na pesquisa e inovação o grande o grande feito digamos assim da CBTM é realmente a a criação da universidade do tênis de mesa que é dividida em três áreas na parte da gestão na parte de curso para treinadores e na parte da de arbitragem dez minutos ao meio de 2016 verificou que no ano de 2016 não apresentava a CBTM não apresentava nenhum tipo de ação no que diz respeito à parte científica apesar de ter criado um comitê científico pronto após analisarmos cruzarmos todas as categorias com suas subcategorias verificamos que todas que existe uma relação entre todas essas categorias sendo a maior forte a que tem mais forte ligação é os fatores chaves que são os meios para a prática de governança que é o fim e também podemos verificar que as práticas de gestão interferem de forma positiva para nas práticas de boa governança desta forma concluímos que a CBTM vem adotando recomendações nacionais e internacionais de governança sendo os principais fatores que elevaram alcançar o atual patamar de governança foram as mudanças na legislação o interesse da instituição em obter uma gestão mais profissional já sobre as práticas de governança verificou-se que a dimensão mais desenvolvida pela CBTM foi o responsabilidade e controle interno principalmente pela separação dos poderes e esclarecimento do papel da diretoria mapeamento dos riscos e prestação de contas e entre as práticas de gestão destacamos também as categorias de planejamento modernização pesquisa e inovação diretamente conectadas com a prática de governança desta forma verificou-se também que os componentes de práticas de gestão contribuem para uma governança mais efetiva as limitações do nosso estudo realmente a impossibilidade da generalização dos dados para todas as confederações visto que isso é um estudo de casa e a limitação do viés das respostas dos entrevistados muito obrigada Ok Camila obrigado aí pela apresentação abrindo aí para perguntas alguém alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta sobre o tema sobre o trabalho se ninguém quiser se ninguém quiser perguntar eu tenho uma pergunta que não é necessariamente sobre o tema de gestão mas das informações que vocês obtiveram entrevistando essas duas pessoas e você colocou isso até como uma limitação no fim do trabalho do viés das respostas vocês conseguiriam obter essas informações sem ter contato com essas pessoas por que eu estou dizendo isso porque geralmente em uma administração esportiva quando a administração vai bem é mais razoável que você consiga uma resposta mais honesta e quando vai-se mal é mais provável que você tenha esse viés nas respostas o que você pode dizer sobre isso? Olhando hoje para o contexto da CBTM eu acredito que a gente conseguiria com parte das respostas a nível do site mas não conseguiria entender o porquê o que é que levou o que é que motivou a CBTM a adotar tudo isso então só realmente entrevistando quem está gerindo essa organização para poder para poder como é que se diz entender realmente o que é que vem sendo feito com relação isso também cada um eu acredito que eles falaram da forma mais mais honesta possível mas também acaba por ser um fator um fator limitante entendi bom obrigado tem mais uma pergunta aí do Luiz você está conseguindo ler? não deixa eu abrir aqui eu não estava com isso aberto sim sim tivemos fizemos não uma 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 análise profunda mas o que os documentos que analisamos foi realmente a questão do planejamento estratégico sim analisamos também o estatuto as atas de reunião das assembleias não não tivemos acesso nem aí também ao relatório anual de contas porque como não estava muito associado ao meu objetivo também não não fomos por esse caminho mas o estatuto tivemos acesso sim bom então só só como comentário eu acho que pode fica como uma sugestão para até para você poder confrontar o discurso dos dirigentes com algo mais concreto talvez procurar nas atas porque hoje as atas das reuniões das assembleias e o relatório anual são documentos públicos são documentos que as organizações colocam no site até por uma questão de boa prática de governança e até onde eu sei a confederação brasileira de tênis de mesa tem uma boa uma boa um bom site para isso então talvez se você puder em algum de alguma forma até para dar mais robustez nessa análise e tentar também diminuir esse esse envesamento do discurso dos dirigentes era buscar nesses documentos aspectos que podem encontrar por exemplo você pode encontrar na ata da assembleia geral algum um dirigente de uma federação ou algum atleta que expõe alguma insatisfação ou alguma situação que talvez pode ir contra aquilo que o dirigente diz no 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 discurso como bem disse o Moacir às vezes o discurso pode estar um pouco enviesado então fica como uma sugestão para para confrontar e fazer essa realmente essa essa avaliação do estudo de caso com dois talvez com dois pontos de vista se bem que também tem que tomar cuidado que muitas vezes o relatório anel de contas pode também ser enviesado porque é um órgão um documento oficial da própria organização não vai dizer mal dela mas é algo que pode ajudar parabéns pelo trabalho Obrigada Obrigada Luiz Ok Camila parabéns obrigado aí obrigado pelo Luiz também pela participação e pelas perguntas e o próximo trabalho Juan Carlos Guevara Pérez Desaiolo Desarro Desarro eu não sei ler como ela mente Sustenible e Responsabilidad Social en el del Porte Colombiano Ok se tiver aí Juan Carlos está está listo aí e aí Camila pode parar de apresentar não sei se ele está aqui na sala deixa eu conferir não parece que não está o Juan Carlos então a gente vai aguardar essa janela para evitar que 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 outra pessoa venha assistir e a gente espera até duas e e até três e e vinte para a próxima apresentação que é a Marta Sandino Rodrigues deixa eu ver se ela está aqui na sala não sei se está é Marta aparentemente também não está então a gente teria uma janela aí de quarenta minutos e aí eu não sei o que que o organização recomendaria mas a princípio vamos aguardar aí essa essa janela e começamos aí a próxima em três e quarenta Moacir Oi tudo bem boa tarde desculpa me interromper eu me chamo Romulo Reis eu sou o último da sua fila é que eu estou no meio estou no meio do expediente aqui teria alguma possibilidade de eu apresentar essa brecha aí cara eu vou eu vou fazer uma consulta aqui com o pessoal da organização direta e já já dou te dou um retorno de qualquer maneira a gente aguarda mais um pouquinho eu dou um retorno aqui pra vocês tá bom eu aguardo eu fico com o áudio aberto obrigado um abraço um tchau 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 boa tarde boa tarde professor pode falar a organização entrou em contato aqui e se o palestrante no caso Romulo quiser adiantar tá de acordo pode adiantar tá então vamos fazer o seguinte a gente faz a apresentação dele agora 3 e 10 até 3 e 30 já que a outra pessoa aparentemente também não está né imagino que ela não vai entrar né eu acho que a gente poderia apresentar então né o Romulo e aí a de 3 e 40 permanece no mesmo horário que é o o Gabriel de Andrade continua e aí o Romulo apresenta agora pode ser Romulo pode ser pode ser pode ser estou acompanhando assim se a pessoa me dá por favor um minuto é o tempo de eu sair da minha baia e ir para uma salinha aqui mais reservada só um instantinho peraí rapidinho não problema é pessoal o sistema online tem algumas limitações apesar de que tem um lado também extremamente positivo né de você gravar uma apresentação de você interagir de uma maneira mais mais tranquila né igual o caso do Romulo aí que disse que está no expediente então se fosse uma situação tradicional talvez ele não conseguisse participar nem apresentando nem assistindo no evento né então é tudo tem os prós e os contras né gente vamos guardar aí faz a apresentação e aí depois a gente faz a do Gabriel sem problemas e aí e aí e aí e aí Agora sim, professor Moacir. Tudo bem, cara? Você trabalha para a Ludi? Nós somos colegas da universidade aqui, né? Eu sou do mesmo programa que ela, apesar de que eu sou lotado no departamento de fisiologia, né? Mas a gente trabalha junto no programa de educação física, na pós-graduação. Rapaz, a Ludi me deu aula na graduação. Me reprovou no projeto de trabalho TCC na Gama Filho. Coitada, com o coração na mão, mas valeu a pena, porque depois eu aprendi a fazer o seu trabalho direito. Tem anos isso, cara. Às vezes é um bom, né? Um passo para trás para dar dois para frente. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio. Deixa eu só botar a minha tela. Beleza. Está aparecendo para vocês aí? Está, está indo. Então, Tom, você vai ter 15 minutos, mas como a gente tem um pouquinho a janela, se passar um pouquinho, nesse caso, a gente abre uma exceção, simplesmente pelo fato de estar agendada a próxima para 3h40 agora. Está certo? Então, fica à vontade aí, boa apresentação. Obrigado, Moacir, aos colegas. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Romulo Reis. Eu sou gestor esportivo na CBF, trabalhando direto na área de estádios e segurança. Eu sou doutor pela UERJ, construí minha carreira na Gama Filho, então, eu tenho um know-how aí na parte acadêmica também e faço questão de contribuir, participar do trabalho sempre que a gente pode. Aí a gente começa a fazer algumas coisas com expediente. Enfim, o que eu trago hoje é um trabalho prático, de um exercício realmente prático que tem acontecido aqui dentro da rotina de trabalho da CBF. Eu também tenho que falar que eu sou líder do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em gestão, esporte, cultura e lazer, e também faço parte do GEPESC, que é o grupo de pesquisa em escola, esporte e cultura, coordenado pelo professor Silvio Teres. Como é que o programa surgiu? Ele é oriundo do mega-evento esportivo da Copa do Mundo, ele entra com o legado e, dentre as atividades aprendidas com a Copa do Mundo, o cuidado com o gramado realmente foi uma atividade muito aprendida e o conhecimento tinha que ser difundido. Antigamente, muitos clubes cuidavam cada um por si, eu não sei se vocês já viram recentemente, está fazendo um sucesso na Gol.com, o doutor Castor, referente aos tempos do Bangu, com o Castor de Andrade, e quem cuidava do gramado do Bangu eram as cabras, que o Castor soltava no gramado, para você ver o empirismo e a falta de conhecimento técnico que existia e que ainda existe em alguns rincões do futebol brasileiro. Então, o programa de legado, acho que já deve ter sido fruto de estudo, de conhecimento de muitos, atua em três áreas, é um recurso de 100 milhões de dólares cedidos pela FIFA, ele atua em três áreas, na área do futebol feminino, na área de capacitação, na área de infraestrutura. O projeto Gramados, que iniciou em 2015, ele é fruto da área de infraestrutura. Como é que ele foi feito? Ele foi feito em duas áreas iniciais, trabalhando com a parte topográfica, com os cuidados com o gramado, que é a foto na nossa esquerda, e também com a capacitação de pessoal, com seminário, com outras coisas, com seminário, capacitação, workshop e certificação, visando ensinar a técnica de manejo e manutenção dos gramados. Entretanto, o projeto deu uma evoluída no ano 2016, foi receber um upgrade, e passou a se denominar como programa Gramados, que o objetivo geral dele passou a ser certificar anualmente os campos de jogo para participar de competições coordenadas pela CBF. Então, eu trago hoje para a turma aqui um relato de experiência sobre o gerenciamento desse programa específico. Os objetivos específicos do programa Diagnosticar medidas de campo, padronizar e corrigir as medidas, verificar níveis de traga, verificar bancos de reserva e bancos de delegado das partidas, aferir o nível de luminosidade, avaliar a qualidade dos gramados, recomendar manejo e aplicações de produtos, capacitar equipes de manejo dos campos com o uso de novas técnicas, inclusive. Como é que o programa se divide? Como é que ele foi articulado? Ele se divide em três grandes áreas, a primeira é a topografia, a intermediária é a parte de iluminação, a luminotécnica e depois a agronomia. Para desenvolver a parte topográfica, nós tivemos uma cooperação técnica inicial com o Inmetro, que foi uma aprendizagem muito grande, onde o Inmetro começou a dizer para nós, olha, não existe medida 100% precisa, você precisa trabalhar com um certo intervalo de confiança, seus equipamentos precisam ser X, Y, Z, tem um certo tipo de calibragem certificada por nós aqui, essa calibragem é feita anualmente, além disso, as questões de regra do jogo padronizadas pelo FIFA Guide, onde tem a determinação de trave, linha, bancos e bandeirinhas, tá? Lembrando que o FIFA Guide, ele é diferente das recomendações que existem na regra do jogo. A regra do jogo hoje, por exemplo, permite até a trave de madeira e quadrada, por exemplo, tá? As dimensões do campo oscilando entre 120 e 90 de largura com 60 e 90 de comprimento, ou seja, não tem uma certa padronização. O mesmo vale para a largura de linha, hoje o FIFA Guide determina entre 10 e 12 centímetros, o ideal que seja 12 centímetros, tá? Os bancos de reserva, 23 lugares, não tem lugar nenhum na regra do jogo, pelo IFAB, aonde é o banco, né? E a questão de bandeirinha também. Na parte luminotécnica, a tecnologia também contou com um pouco da ajuda do Inmetro, aonde o equipamento foi determinado, a calibração também, ela é feita com 146 pontos esquadrinhados na área de jogo, tá? Não é na área gramada, ou seja, tem diferença, a área de jogo é dentro das quatro linhas, a área gramada é toda a extensão do gramado, tá? De novo, com o FIFA Guide, e aí a verificação é do nível horizontal, do nível vertical, e o nível de uniformidade, tá? A parte de agronomia, tem uns pontos de avaliação, como, por exemplo, o tipo de grama, drenagem, irrigação, nivelamento do solo, cobertura de grama, medidas de performance, equipamentos e a capacitação de pessoal. Como é que foi implantado esse projeto? Como é que ele foi, como é que o programa foi gerenciado? Apesar de estar na iniciativa privada, houve uma licitação, tomada de preço e a seleção de fornecedores, lembrando que a escolha do fornecedor não necessariamente implica no menor preço, e sim na questão da capacidade técnica e operacional. E aí, ainda na fase de implementação, depois de dividida e escolhido foram os fornecedores, as etapas do processo são planejamento de visitas, diagnóstico e coleta de dados, elaboração de relatórios e a entrega dos relatórios com a certificação anual, ou seja, o estádio para receber partidas das séries A, B, C e hoje o futebol feminino da primeira divisão precisam estar necessariamente certificados pelo programa. Aquela indicação esporádica, por exemplo, ou cogitar a hipótese aqui do Flamengo jogando em Brasília, esse estádio esporádico, por exemplo, ele está contemplado no programa também, a não ser que tenha uma outra praça, por exemplo, a Arena das Dunas, que não está no programa, seja implicado, e aí o programa vai até o estádio para fazer essa certificação, para garantir também o mesmo nível de qualidade em relação aos outros campos e não causar nenhuma diferença técnica. Resultados e reflexões, tá? O que a gente tem aqui ao longo dos anos? 2015 foram 43 estádios somente das séries A e B com 12 unidades federativas, ou seja, 12 federações. 2016, 39 estádios, 13 federações. 2017, quase o dobro, partiu para 70. 2018, 62. 2019, foram 100 estádios de 27 federações, porque os estádios da primeira fase da Copa do Brasil entraram. Em 2020, em meio à pandemia, 89 estádios de 22 federações estaduais. Como é que funcionou? Então, eu separei para facilitar, para que seja de uma forma mais clara. Esse gabarito que está aí é o gabarito direto de linhas, quais são as medidas recomendadas e quais são as medidas que devem ser seguidas, né? Com largura de campo, linha, trave, todas estão em azul, porque são as medidas do FIFA Gai de 100%. Na parte topográfica, vai o topógrafo com auxiliar e começa a realizar as medidas. E os diagnósticos iniciais, né? E ainda tem alguns, alguns não foram dos melhores. Para vocês terem uma certa noção, tinha campo com diferença de linha central de 2 metros. Ou seja, o campo estava menor que o outro. Marca de pênalti, 2 metros para frente. E assim sucessivamente. Aqui, de novo, uma parte mais específica do gabarito. Para vocês terem noção, gente, tinha estádio que contava com a linha de campo fora da marcação do 105 por 68. Ou seja, o campo estava ganhando 12 centímetros, né? Na largura, mas na verdade ele estava ganhando quase mais de 20 metros quadrados se você colocar por toda a extensão. Esse é um exemplo de erro pego, né? Muitos estádios aí, pego os acima de 105 por 68, que foi a medida optada por padronizar. Eu não sei se vocês lembram o caso do Serra Dourada, que tinha 110, o Maracanã tinha 110. E assim aconteceu com alguns outros. Ao contrário de que muitos pensam, a Vila Belmiro, por exemplo, ela não era menor, ou seja, ela tinha o espaço, ela já tinha a medida, ela realmente tem uma área gramada pequena, o Morumbi também teve que ser reduzido, e alguns outros. Algumas medidas aí, para vocês terem, isso é o, eu não posso revelar o nome do estádio por uma questão ética, né? Mas, isso é o que a gente pega no diagnóstico, normalmente, é uma diferença realmente considerável, às vezes 10, 15 centímetros, ou seja, é uma área, é uma linha de grande área maior, é um campo mais largo, e até o campo realmente fora de esquadro em relação à área gramada, ou seja, o campo está na diagonal em relação ao retângulo do gramado. Aqui já tem uma sucessão de erros um pouco maior, que realmente faz um diferencial, e a questão mais polêmica foram as traves. No início, o que teve de erro de trave era algo absurdo, né? As traves normalmente estão com 2,44 por 7,33, e muitas com erros assim, grandes, 10 centímetros, 8 centímetros, trave fora de promo, fora de esquadro, o solo muito mal acabado, porque recebe treino de goleiro, e foram problemas assim diagnosticados e ao longo do tempo resolvidos. Na parte de iluminação, está aqui um gabarito da quadrícula que é feita, ou seja, o campo é totalmente realizado por quadrículas e o técnico vai de ponto a ponto fazendo a medição. Como é que isso é transferido depois e conseguido diagnosticar? A medida, essa é uma das piores que a gente pegou, a medida é colocada tanto no nível de luminosidade vertical quanto horizontal. Se vocês olharem, é um mapa de calor onde quanto mais escuro, ou seja, quanto mais vermelho, menor o nível de luminosidade, e quanto mais verde, que não é o caso aqui, maior é o nível de luminosidade. Só para vocês terem uma noção, a lâmpada da nossa casa deve apresentar em torno de 500 a 800 lux, e aí a gente tinha estádios, e ainda tem em alguns cenários, estádios com 300, 200, até alguns abaixo de 100. Uma medida que vocês conseguem observar muito clara é quando o jogo é transmitido, você vê basicamente quatro sombras no atleta. Ele faz uma sombra de quatro pontos. Então, esse claramente é um nível de luminosidade bem baixo. Aqui, já é uma mudança mais drástica, é um outro estádio com nível bem mais alto, ou seja, o outro estava com 300, com 150 lux, esse aqui já está com nível muito maior, com 3 mil, com 2 mil, e aí causa o total de diferença de impacto em relação à prática esportiva, inclusive. E aqui, um finalzinho do relatório que todos recebem de acordo com o enquadramento que estão recebendo, ou seja, a média dele horizontal e vertical, o nível de uniformidade dele, e o nível requerido para o ano que ele está querendo. Esse requerimento é com base no licenciamento de clubes, que tem uma parte de infraestrutura que o clube deve cumprir para entrar na Série A, na Série B e assim sucessivamente. Esse ano, talvez a CBF consiga lançar a Série C com algumas normas de infraestrutura pelo menos mínimas a serem cumpridas. Na parte da agronomia, estão aí os itens de avaliação, tipo de grama, drenagem, irrigação, solo, cobertura, obrigado, manutenção e as medidas de performance. Algumas fotos das equipes aí trabalhando, a foto recolhendo uma amostra de solo aqui no superior direito, onde é feita a medida, onde é comparado o tipo de solo, se ele está mais argiloso, se ele está mais compactado. Aqui já é diretamente no workshop, na parte de treinamento, com a pessoa utilizando a máquina de maneira correta, aplicando, aprendendo até desde a regulação para cortar a grama nos 10, 12 milímetros até a afiação desse equipamento. E uma foto com o pessoal que recebeu treinamento aqui no canto inferior. Como é que isso é avaliado? Essa metodologia de avaliação é a mesma que foi usada na Copa do Mundo. Ela tem um grau, um cálculo matemático, ela tem um grau diferenciado, ela vai de uma escala que vai de 0 a 5. Ou seja, quando mais próximo de 5, melhor. A gente adotou um padrão, pelo menos aqui, tolerável para que ele fique na cor amarela, acima de 3, ou seja, a partir de 3, e de 2,99 para baixo, ele sempre tem um tom laranja para chamar a atenção. Quem chega para o nível 4, ele realmente começa a ter um problema. Só para vocês terem a exata noção, todo estágio que é avaliado nesse período, dentro do programa, ele recebe a recomendação e o tipo de avaliação. Ou seja, o tipo de grama dele recebeu 2, porque ele tem uma bermuda comum, está contaminado com a erva da NIN. O sistema de drenagem dele recebe 3, porque a drenagem não é tão funcional dentro do teste e assim sucessivamente com todas as áreas. E aí a diferença para vocês observarem um gramado mais, digamos assim, saudável, ele recebe 4 apenas na questão da drenagem com colchão drenante. Talvez porque no caso aqui a camada de areia precisa ser trocada e isso realmente dá trabalho. Você tem que tirar o solo, refazer e desfazer essa questão. O que que teve de impacto nessa questão? Uma padronização dos campos de jogo, ou seja, ela facilita muito a preparação física, a questão técnica. Antigamente o preparador físico tinha que ficar tendo que ter uma diferenciação, porque ele não sabia qual a dimensão que ele ia jogar e aí ele podia jogar até com 110, 115, 120. Hoje ele sabe que ele vai jogar com 105 por 68. o ajuste de linha, de trave e aí há todo um cuidado de não ficar divulgando exatamente quem estava 100% correto e 100% errado, até mesmo porque como é que seria aquela falta que não entrou, aquele pênalti da linha que não estava certo, entre outros, e também uma manutenção e aumento nos níveis de luminosidade, porque não havia uma certa preocupação, era está funcionando, eu tenho luz ou eu não tenho luz, não tinha uma preocupação direta com a qualidade. O que a gente tem para contribuição para a área de gestão do esporte? A aquisição de uma cultura organizacional de cuidados com gramado dentro de segmentos topografia, luminotécnica e agronomia, e um processo de melhoria contínua dentro do programa que todo ano traz uma inovação, traz uma tecnologia, traz alguma coisa diferente de gramados, a questão de coletar um material para fazer análise de solo, por exemplo, é uma coisa que mudou muito, ou seja, com base nesse material, a nossa agronomia consegue mandar uma consulta para que ele, por exemplo, faça um tratamento com determinado produto, porque o solo está empobrecido daquele tipo de vitamina, daquele tipo de nutriente, e isso fica mais fácil. Evidente que, apesar de uma cultura organizacional ter sido fomentada, criada, ainda existem problemas, acho que todos aqui acompanham o esporte, todos acompanham o futebol, é comum ver um gramado na série A, às vezes, com um pouco menos de cuidado, mais desgastado, e aí a gente não é, não que o programa tenha trazido todas as soluções, ao contrário, ele apenas estimulou o cuidado e conseguiu padronizar as medidas, porque quem tem que cuidar todo o período da temporada é o proprietário do estádio, e aí varia, depende, se estiver no Mineirão é a Minas Arena, por exemplo, se estiver em Juiz de Fora, se não me engano, é o estádio da Prefeitura, o Marelenio, não é do próprio clube, e assim sucessivamente nos casos. As referências direto é o próprio FIFA Guide, que é um projeto prático, ele foge um pouco da linha teórica, ou seja, ele está em execução constante, tem previsão para esse ano, inclusive, eu deixo aqui o meu contato e o meu muito obrigado, aqueles que quiserem fazer perguntas, eu estou totalmente disponível aí, dentro do que for possível responder também, e obrigado. Então, obrigado aí, interessante essa abordagem, do trabalho, e aí, alguém tem alguma pergunta dos presentes aí, ao momento? E daí, para falar, pode ser um pouco e dependendo... Na verdade, tem dois questionamentos em relação ao seu trabalho, não é indireto, essa medida de luminosidade aí, ela é internacional, esse luxo aí, ela é uma medida internacional ou não? Vamos lá, o luxo, na verdade, é como se fosse uma medida para a iluminação, como é, por exemplo, watts, como é litros e assim sucessivamente. Dentro desses copos, existe uma recomendação da FIFA para competições nacionais de nível A e aí competições internacionais como a Copa do Mundo, o FIFA Guide prevê para competições nacionais de nível A 2 mil luxo, tá? A Comebol, por exemplo, hoje, tá pedindo apenas mil luxo e tende a subir essa norma para chegar junto da FIFA. Qual é o prazo que a Comebol vai fazer, por exemplo, eu não sei. A CBF, dentro da estratégia operacional, adotou para tentar atingir esse nível em quatro anos, só que no meio da pandemia agora, eu acho que o processo vai dar uma esticada. Eu consegui responder uma, assim? Eu não entendi, mas é porque a luminosidade, assim como as medidas de campo, eu acho que o tratamento do campo, eu entendo que pode depender um pouco mais de recursos, enfim, a luminosidade também, mas a luminosidade e as medidas do campo, elas afetam diretamente a capacidade do time ter um desempenho, então você imagina, a FIFA exige tal numa competição A, o time, sei lá, eventualmente, eu não sou do futebol, mas o time que é o campeão brasileiro, em algum momento ele pode jogar no estádio de um time da série B, ele não pode se prejudicar por isso, por não estar adaptado especificamente a essa questão, como é que a FIFA... Excelente pergunta, eu não vou te dar a resposta como CBF, eu vou te dar a resposta como área técnica, tá? O que que acontece? Hoje a única competição que faz isso é a Copa do Brasil, né? Aproveitar que a gente está comentando aqui, ontem no jogo, por exemplo, do Juazeirense, do esporte, teve uma série de problemas nessa partida, né? Depois você pode dar uma olhadinha. O problema com como é que eu vou dizer, cara? Problema com iluminação, problema com gerador, problema com o balanço de entrar no campo, problema com o estádio que falta luz, enfim, uma série de problemas. E o adversário é do esporte de Recife, né? A única competição hoje que faz essa, digamos assim, desigualdade em termos de infraestrutura por democratizar o futebol é a Copa do Brasil, onde ela coloca todas as equipes do Brasil jogando, jogam equipes dos 27 estados. Joga a gente daqui do... Deixa eu ver o local mais longe agora. Joga em Santa Cruz, não, joga em Santa Cruz do Sul, por exemplo, joga no Rio Grande do Sul para pegar genérico a Manaus, lá em cima, a Roraima. Entendeu? E aí tem muita disparidade, cara, tem muita disparidade. E as medidas? É só o mais modesto. Também. Porque a luminosidade, tudo bem, né? Às vezes você não tem tanto recurso, mas as medidas, pelo menos, porque as medidas também elas afetam o desempenho esportivo, né? O menino que é sub-15, ele joga num campo de 105 por 68. Então, ele já tem essa padronização. Se eventualmente você tem uma medida tão discrepante igual você colocou aí, isso realmente é algo complicado, né? A questão da medida hoje, a gente está caminhando para uma questão de maior, na verdade, precisão. o 105 por 68 na Série A, B e C é 100% adotado. A Copa do Brasil a gente ainda tem algumas diferenças, mas o cara está menor, ele não está maior. Ele está com 102, está com 104, e não é porque às vezes ele não possa. Ele está dentro da regra do jogo, mas a arquitetura dele de área gramada não permite com que ele abra o espaço, tá? Senão ele vai deixar a área de recuo de campo no alambrado, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer isso, né? Só tem duas soluções, ou ele faz uma reforma, ele amplia, ou ele troca de estádio. Só que aí você bota o panorama, por exemplo, não que lá esteja, não que lá esteja com a medida equivocada, tá? Por exemplo, o Amapá, onde fica o estádio, que é o Zerão, é o único estádio da capital com um porte médio, com uma estrutura razoável, você vai botar o clube local para jogar onde? Se você adotar esse parâmetro, aí você acaba não democratizando dentro da Copa do Brasil, nossos problemas acontecem com a questão da pintura, porque a pessoa que pinta o campo, ela faz isso, cara, quase mais de mil vezes no ano, mais de mil vezes, tá? Para um jogo, para ele deixar numa medida de excelência, ele pelo menos passa duas demãos, com máquina e uma pessoa muito habilidosa. Se você multiplicar isso pelo número de rodadas e depois vezes dois, cara, aí já é uma falha humana, o que a gente tem visto normalmente de problema é que a pessoa não conta, por exemplo, na largura de trave que vai de sete metros e trinta, sete metros e trinta e quatro, ele não conta para a trave. Aí ele faz a linha da extensão da pequena área doze centímetros mais larga. Sucessivamente, ele coloca a grande área doze centímetros mais largo dentro da largura de sessenta e oito. São problemas pequenos, mas isso é muito mais por falha humana do que pela dimensão padronizada. Isso pode acontecer sim. Então, bacana. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o Romulo. Claro. Oi, Romulo, tudo bom? Falei, masinho, beleza, cara? Tudo bom? Cara, deixa uma pergunta mais curta, um pouco tem a ver também, como que a CBF vê e os clubes você percebe, isso que está no dia a dia, a questão da grama sintética, dos gramados sintéticos, a gente viu que o Atlético Paranaense acabou, adotou já faz um tempo, o Palmeiras adotou agora, como que você vê que os clubes estão lidando com isso? Vai ser uma tendência ou vai parar nesses clubes? Como, o que vocês estão percebendo aí do geral? Obrigado pela pergunta, Quanto tempo a gente não se fala, a pessoa, a gente não se vê, né, cara? A gente só fala, tudo bom, cara? Tudo bom. Cara, a grama sintética, ela é permitida dentro da regra, ela não é proibida, tá? Existe uma recomendação da FIFA, tem um programa da FIFA chamado FIFA Quality, que a FIFA habilita, indica fornecedores que fazem análises laboratoriais que aproximam a grama sintética do máximo da realidade, tá? O Atlético Paranaense, por exemplo, tem um fornecedor chamado Italo Green, que tem uma grama sintética feita à base de fibra de coco e raspa de coco, ele tem cinco tons de verde e um sistema de drenagem, de irrigação totalmente normal e ele recebe a qualificação, se eu não me engano, duas, perdão, uma estrela, porque a FIFA faz ao contrário, quanto menor o número de estrelas, maior é a qualidade, tá? O Allianz, por exemplo, que adotou, o Atlético adotou por uma questão climática, a grama que ele recebeu da Copa do Mundo é uma grama de inverno, onde ele tinha que toda hora ficar comprando semente, adubo, fazer todo o processo, ele mata de inverno, cria a bermuda e volta com a de inverno, num local que não tem, cara, sol, é complicado para ele, então ele fez a opção direta, né? Ele gastou um recurso considerável, no entanto, eu acho que ele vai receber esse payback aí em cinco, talvez seis anos, tá? O Allianz, por exemplo, é uma dimensão, é a geração dois deles, tá? Eles trocam a raspa de coco marrom que compõe o solo e absorve água por uma espécie de polímero, né? É um derivado do PVC que é muito bom, faz a mesmíssima função, tá? Faz a mesmíssima função. E aí, sobre tendência ou não, não tem nada impeditivo. Eu vejo hoje, muitos clubes querendo manter a grama natural fazem questão, ainda é o impeditivo, por exemplo, para jogadores de seleção, porque eles são minoria, se você olhar, hoje quem tem grama sintética? Campeonato turco tem, Campeonato russo tem, o espanhol tem, o alemão, acho que só agora a segunda divisão, a primeira não tem mais, a melhor liga de soccer tem uma maioria quase esmagadora, porque divide com o futebol americano, então eles fazem esse, ele faz esse híbrido, né? Os gregos têm, chineses agora tem, sul-coreano tem, australiano tem, ou seja, e todo mundo é numa margem de 20%. Se você vê os campeonatos brasileiros, eu só vou fazer uma conta boba, não é essa conta, tá? São 20 clubes, teoricamente são 20 estádios, se a gente botar os dois com grama sintética é 20%. Isso, estou desconsiderando que Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã, divide o mesmo estádio, estou desconsiderando a curva de variáveis. Sinceramente, eu vejo uma tendência mais em preservar e manter o gramado, tá? Tem clubes aí que antes terceirizavam, agora estão internalizando, porque eles começaram a aprender que o funcionário cuida com mais carinho, com mais amor, né? O diferencial de cuidado, Ivan, hoje não está nem tanto na técnica, tá? Está mais na dedicação e no carinho. É aí o diferencial. Romulo, tem uma pergunta aí no chat, sem querer interromper vocês aí, duvido. Dá uma olhada, cara. Está respondido. Alô, Ivan, obrigado aí também. Gente, aonde... Pô, obrigado, Taivazinho, surpresa boa, cara. Tamo assim, valeu, obrigado. Aonde eu vejo o chat do Meetings aqui? Está aqui, eu abri aqui, o Romulo, eu te faço a pergunta, então. Diante das diretrizes colocadas, a nota avaliativa apresentada como exemplo poderia no futuro servir ou já serve como instrumento para punir clubes que não seguem essas diretrizes, especialmente os clubes que disputam a Série A pisando melhorar a qualidade do espetáculo? Pergunta do Vitor Floriano. A única medida punitiva hoje, direta, do clube, tá? Durante a temporada é ele não receber mais a partida até a grama dele ficar boa. Isso já aconteceu muitas vezes. É que isso não é divulgado, isso é uma medida operacional. Medida punitiva direto, talvez se ele esteja falando sobre multa financeira, sobre perder ponto, ou qualquer coisa nesse sentido, isso acontece pura e simplesmente através do licenciamento de clubes. depois vocês podem procurar aí, manual de licença de clubes 2019, tem até as medidas punitivas aí. Eu ainda não conheço clube que foi punido por medida de infraestrutura, tá? Eu desconheço ainda diretamente. Mas a infraestrutura prevê, perdão, a licença de clubes prevê punições administrativas, financeiras e até perda de pontos num futuro breve. aonde isso vai ser, como é que eu vou dizer, cobrado, até que ponto isso vai acontecer, só o futuro vai dizer. Consegui responder aí, Victor? Respondeu sim. Obrigado. Oi, gente, então, eu agradeço aí, Rom, obrigado aí pela apresentação, pelas discussões, né? E nós vamos passar agora para a próxima apresentação, mas eu deixo claro aqui mais uma vez que se alguém quiser continuar no chat conversando aí sem problemas, eu acho que vai ser até bastante produtivo. Posso fazer uma pergunta ainda, hein? Vai lá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rubem, sou aluno do IFC, do curso de gestão esportiva. Aí uma dúvida que ficou para mim é sobre os looks, né, também, na iluminação, né? No caso, a iluminação aí, a quantidade de looks nem horário só para treino e jogo televisionado ou não televisionado, ele existe uma padronização para isso? Boa pergunta, tá? Quando a gente fala de iluminação, Rubem, a gente tem que pensar primeiro não na televisão, a gente tem que pensar no atleta. Principalmente o goleiro, tá? O maior deficitário nessa questão aí, quem tem, digamos assim, um abacaxi em termos de jogo é o goleiro, tá? E aí, realmente, quem reclama do nível de luminosidade diretamente é o goleiro, é o atleta. A televisão, ela ajusta muito a imagem. As câmeras hoje das emissoras de TV, cara, fazem um certo milagres em termos de ajuste, de brilho, tá? E acaba não tendo uma diferença, tá? Não tem diferença de treino, de TV, de não ter TV. Ou você tem aquele nível ou você não tem. A gente está trabalhando com gestão. Eu vi trabalhos de colegas aí de governança, eu vi ferramentas pilotos, eu vi estudos em andamentos. É como a gente faz na ciência. Ou você tem 100% daquilo para atender o critério ou você não tem. Gente, a gente está falando de Brasil, aqui não é uma Suíça. Se ficar dando um jeitinho, você para jogo não oficial são mil, para jogo oficial são dois mil e para jogo televisionário são dois e quinhentos. Ou você tem dois e quinhentos ou você não tem. Infelizmente, não dá para manter esse nível. Quem dera se a nossa cultura no Brasil fosse outra. Eu espero ter respondido e continuo à disposição. E assim, no caso, eu já tinha lido alguma coisa para fazer um trabalho sobre isso e eles falam que essa quantidade de lutos realmente tem que ser para ofuscar menos o jogador e também tirar a sombra. tirar a sombra também no caso para o nível para ser televisionado essas coisas assim, que no caso eles veem o todo. Aí, qual a padronização dessa quantidade de luxo que tem que ser por metro quadrado? Vamos lá. Não sei se você... Deixa eu voltar para compartilhar a minha tela. Talvez eu te ajude com isso, cara. Já que você está estudando... Enfim... Estourou o tempo. Mas, e aí, eu vou passar a apresentação agora para o Gabriel de Andrade. Então, obrigado. Então, Gabriel, você fica à vontade para fazer a sua apresentação e a próxima pessoa, se for apresentar, a Marta, que está aí, a gente vai pedir gentilmente se você pode apresentar as quatro em ponto. Ok? porque eu estava marcado para 3 e 20, mas, como você não estava no momento, nós vamos fazer essa apresentação às quatro horas. Ok? O Gabriel, então, por favor. eu vou, é só clicar aqui do ladinho para apresentar, e aí vai estar mostrando aqui. Deixa eu só... Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver a apresentação? Está no resultado da discussão. Isso, é. Desculpa. Vou iniciar de novo aqui. Eu estava corrigindo algumas coisas. Tudo bem. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Gabriel, eu vou estar hoje apresentando uma pesquisa realizada por mim e pela professora Eliana de Toledo, que é sobre o parkour e a disputa de regulamentação e gestão da prática entre duas federações. Eu, atualmente, sou bacharel em ciências do esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, também sou pesquisador do LAPED, sou diretor da Associação Parque de São Paulo, representante da Inflow, e também sou professor e primeiro representante da arte do alocamento aqui no Brasil. Bom, dando a introdução à pesquisa, a gente traz o parkour como como sendo uma prática que está vivendo na atualidade uma atenção acerca da sua gestão. E é uma atenção dentro de duas grandes federações internacionais, a Parkour Earth e a Federação Internacional de Ginástica. Essa atenção, ela existe aproximadamente desde 2017. e a gente consegue perceber que ambas as instituições, elas promovem a prática, mas promovem de maneiras distintas. O que, até o momento, a gente pode também estar analisando é que o diálogo que deveria de estar acontecendo ou que deveria de estar existindo entre essas duas instituições, ele não está ocorrendo de forma saudável. E uma acaba ignorando a outra, certo? Isso não é que não há uma tentativa de comunicação, até mesmo porque a Parkour Earth, ela sempre vem tentando se comunicar com a Federação Internacional de Ginástica, mas a Federação Internacional de Ginástica sempre vem negando essa comunicação. O que a gente pode destacar é que as duas federações, elas têm propostas e formatos organizacionais diferentes. Enquanto a Parkour Earth, ela busca ter um formato organizacional a partir da interação com os praticantes, a partir da presença e engajamento da comunidade internacional, a Federação Internacional de Ginástica, ela prefere escolher um formato organizacional um pouco mais impositório, e aí ela acaba não havendo uma participação ou uma comunicação com essa comunidade. E ela acaba escolhendo um formato de cima para baixo de imposição a partir da comunicação e legislação a partir dos seus fundadores e cofundadores. mais para frente a gente vai estar discutindo isso um pouco melhor, mas dando continuidade, a gente acaba passando para os objetivos da pesquisa, que dentre eles está em realizar o levantamento sobre os principais conflitos ocorridos entre a FIG e a Parkour Earth sobre a regulamentação do parkour. A gente também acaba buscando analisar o posicionamento de ambas as instituições no campo da gestão esportiva frente ao desenvolvimento do parkour e tentando aí uma perspectiva de relação entre essas duas ou não, né. Os métodos de análise de dados utilizados foi a partir de uma pesquisa documental em que a sua fonte primária ela se dá a partir dos sites oficiais. Então, são os dois sites oficiais tanto da Federação Internacional de Ginástica quanto da Parkour Earth com um recorte temporal aí do dia 1º de janeiro de 2017 para o dia 1º de janeiro de 2021. E o tratamento e interpretação dos dados foi utilizado uma abordagem mista na qual segue aí um modelo qualiquante para realizar também uma interação entre os dados e obter uma possibilidade de análise e interpretação um pouco maior, né, um pouco mais ampla. Trazendo aí os resultados e discussão sobre a pesquisa a gente percebe que no site oficial da FIG a gente tem 70 notícias na qual trazem a temática do Parkour. Mas dentro dessas 70 notícias a gente não encontra nenhuma notícia direcionada com acordos ou diálogos relacionados com a Parkour Earth e também com nenhuma proposta ou sistema de participação para com a comunidade. Isso faz em contrapartida a Parkour Earth ganhando destaque na qual dentro das 39 notícias que é praticamente metade das notícias na qual a FIG disponibiliza cinco delas são diretamente vinculadas à FIG e em sua grande maioria são a partir de tentativas de comunicação na qual em nenhum momento a FIG disponibilizou no seu canal, né. Dentre essa situação a gente também pode encontrar um projeto de engajamento global na qual foi lançado no ano passado e foi lançado com muito sucesso ele eu vou trazer alguns dados aqui para vocês mas ele foi composto por sete oficinas de aproximadamente de duas a três horas de duração cada uma e a gente tem aí três linguagens diferentes o francês o inglês e o espanhol com uma participação de 52 pessoas e aí a gente vem com um grupo de federações de influencers de profissionais um grupo exclusivamente para mulheres e aí a gente também tem a divisão aí de linguagem onde houve a transmissão tanto em inglês quanto francês e espanhol passando mais para frente a gente consegue perceber que é possível encontrar a partir dos documentos da Parkour Earth disponibilizados no site desde 2017 a afirmação que o parkour é um esporte soberano distinto e independente na qual acusa a FIG por invasão e apropriação indébita do parkour aí a gente pode trazer uma situação bem característica da prática que dentre esses últimos 20 anos de desenvolvimento ela se dá em um contexto global então a gente não pode limitar o desenvolvimento da prática apenas por seus fundadores e cofundadores e isso faz com que naturalmente a gente dependa de uma maior participação da comunidade internacional para somar essa decisão e não uma imposição perante essa comunidade certo então a gente começa a perceber que essa construção ela vai muito além do que a legitimização que a FIG busca concretizar e acaba fragilizando a mesma instituição perante a sua organização fechando na conclusão como havia dito a FIG ela busca se estruturar a partir dos dois fundadores e cofundadores o David Bell na sua esquerda e o Charles Perrier na sua direita lembrando que o David Bell não mais está atuando dentro do comitê da FIG ele se desinculou se eu não me engano foi no final de 2017 para começo de 2018 em consideração a FIG também omite algumas informações principalmente relacionadas com a comunicação com outras organizações e também não disponibiliza vínculos de participação ou outras formas de engajamento com a comunidade internacional isso faz com que ela realmente acaba perdendo a sua legitimidade aos poucos porque em consideração a Parkour Earth ela sempre se demonstrou aberta com a comunidade e vem com esse projeto de engajamento muito fortemente no último ano mesmo com toda a situação da pandemia e a gente consegue perceber que os seus membros oficiais que tem vínculo direto com a Parkour Earth já estão relacionados com a comunidade do Reino Unido a comunidade da Nova Zelândia a comunidade da Austrália da África do Sul da França e entre outros países isso faz com que culturalmente ele ganhe uma maior legitimidade e faz com que ele ganhe maior força mesmo a FIG impondo maior força política e jurídica perante a sua organização certo já em consideração as implicações da pesquisa a gente consegue perceber que existem essas fragilidades na gestão da FIG devido a falta de representatividade principalmente relacionados com a comunidade internacional e a gente consegue também analisar que existe uma necessidade de reconstrução dos diálogos entre a FIG e a Parkour Earth principalmente devido a sua grandeza internacional e a FIG ela deveria se colocar na sua posição de fala perante a comunidade internacional e não impor essa posição na qual eu acredito que poderia estar acontecendo a partir dessa construção um vínculo um pouco mais interessante e um caminho melhor mais brando e legítimo para ambas as instituições fazendo com que a promoção da prática ela não acabe entre essas brigas mas sim em uma solução para tudo isso eu gostaria de agradecer eu sei que foi um pouco rápido é que eu acabei ficando um pouco pressionado mas eu agradeço quem participou da da conferência até então e eu agradeço a organização da do congresso eu realmente estou muito contente porque são uma das coisas que eu mais gosto de falar e que eu realmente vivo nos últimos 12 anos basicamente eu deixo aí no Instagram dos meus vínculos tanto com o LAPEJ quanto a INFLOW que é a Associação de Parkour do Interior de São Paulo a APKSP que é a Associação de Parkour de São Paulo do Estado e a DDA Academy que é o meu novo projeto seguindo a lógica um pouco mais tradicional e enraizada do movimento e estou aberto para dúvidas muito obrigado bom alguém tem alguma pergunta primeiramente bom o Gabriel na sua visão as duas federações elas possuem regulamentos muito divergentes que realmente necessitam de você adotar um ou outro ou você acha que é possível uma um meio termo sem que se altere muito de ambas as partes existe sim uma diferença muito grande entre as duas os dois regulamentos ou seja a Parkour Earth ela tem uma constituição que se difere absurdamente da da Federação Internacional Ginástica simplesmente porque a Parkour Earth ela abrange o movimento não sendo apenas exclusivamente esportivo se eu pegar aqui mas eu posso ir citando né mas a Parkour Earth ela traz a federação como sendo uma representação tanto da comunidade de Parkour e Running e arte de deslocamento Internacional e ela determina que ele naturalmente não é um esporte competitivo mas que tem a sua construção competitiva a partir dessa linha esportiva e ele acredita e defende né num ideal na qual ele possa estar agrupando todas essas ideias e culturas ou princípios das outras práticas né porque ao longo dos anos Parkour e Running e arte de deslocamento se diferiram se diferiram bastante né nos últimos 20 anos a gente vê um desenvolvimento totalmente complexo e diferente entre as práticas então enquanto uma pretende reconhecer todas a outra apenas reconhece o Parkour e reconhece ele como sendo esportivo Oi Gabriel eu tenho uma dúvida posso falar oi meu nome é Wagner eu sou pesquente de Parkour também dou aula e eu pelo que entendi o que está acontecendo é uma quebra de braço assim mesmo que talvez não se quisesse isso mas a situação está tendendo para isso eu queria saber no que exatamente implica assim se a por um lado da FIG difundir a visão dela o Parkour vai ser isso no mundo ou a Parkour por outro lado vencer essa queda de braço e difundir a visão dela no que implica fora do porque para mim é fácil pensar isso no meio de competição no meio olímpico mas fora eu não consigo enxergar assim no que isso implica então a gente consegue perceber que a Parkour ela ganhou a primeira briga a primeira grande briga a partir do momento em que ela envia uma carta para o comitê olímpico se você entrar no site da Parkour Earth é parkour.Earth ela já tem algumas notícias disponibilizando sobre essa carta e a FIG ela não conseguiu o reconhecimento a inserção do Parkour dentro das Olimpíadas pelo menos até a próxima Olimpíada devido a diversos fatores mais um deles ela confirma a partir do se eu não engano o comitê olímpico ele tem um documento na qual diz sobre os valores do esporte e nele a Parkour Earth determina como sendo ilegítimo a inserção ou a representação a regulamentação da prática por uma outra federação e não pela federação da própria do próprio esporte ou seja a FIG ela não é uma federação de parkour entende por isso que a FIG ela deveria manter essa comunicação com uma federação com uma federação internacional legítima que seria a Parkour Earth sendo dessa forma eu acredito que a Parkour Earth ela ganha né esse primeiro embate para até os próximos o que quatro anos basicamente mas existe eu acredito que uma necessidade de empoderamento da comunidade para com a para com a sua organização então digamos assim do que deixar a federação internacional impor as suas decisões acredito que a própria comunidade deveria de se organizar e determinar um diálogo com essa instituição entende e é isso que a gente está tentando fazer nos últimos anos nesse último ano de 2020 eu venho trabalhando no reativamento da PKSP e a gente vem conseguindo um acredito eu um ótimo feedback da comunidade nos últimos eventos que a gente fez a gente fez um evento online para quem tiver interesse foi a primeira conferência da PKSP primeira APK com se eu não me engano e eu posso estar disponibilizando depois mas o meu posicionamento é que a PKSP acabou realmente ganhando esse primeiro embate e se a gente continuar assim a gente realmente consegue prosperar sabe eu acredito que a FIG não vai conseguir muito ir para frente em relação a isso até mesmo porque ela não sabe o que está fazendo ela muitas vezes organiza os eventos dependendo exclusivamente de praticantes e se ela não determinar uma grande representatividade dos praticantes internacionais isso não tem como acontecer é impossível vai ser uma coisa totalmente diferente Gabriel obrigado pela apresentação a Eliana está falando aqui uma coisa vamos só ela está falando sobre a questão das pesquisas das produções o parkour não é um esporte tão difundido no Brasil talvez mais no exterior não sei se estou falando bobagem e essa questão ela falou evidenciar os tensionamentos de forma crítica e com dados para que eles possam ser sanados em prova da modalidade e obviamente não uma briga política porque nessas horas as entidades sempre querem fazer valer a sua opinião o seu regimento é uma decisão bastante sábia nessa explanação lembrando que o meu posicionamento não é um posicionamento apenas de pesquisador é um posicionamento de gestor é um posicionamento de professor de praticante então acredito que acaba misturando um pouco as coisas agradeço aí Gabriel Eliana e aos demais e agora nós vamos passar para a próxima apresentação que eu não sei o Marta e Juan eu queria perguntar aí qual qual seria a melhor ordem de apresentação para vocês aí qual dos dois quer apresentar primeiro deixa eu só eles estão aqui sim cadê tá Juan e Marta quem quem apresenta primeiro vocês estão ouvindo Juan Carlos Juan Carlos primeiro ok então Juan estou por aqui sim me escutam bem tudo bem por aqui é só dizer que como não assistiu às 13h20 adelantamos a última apresentação ok ah por o cambio de horário sim pero eu posso apresentar agora ok então tem 15 minutos eu não falo bem espanhol eu farei o esforço de falar em português sim falar em português aqui compreendemos bem em português pode iniciar a tua apresentação tem 15 minutos vou avisar quando até 10 minutos muito obrigado deixar de compartilhar a pantalla sim Gabriel você pode encerrar sua apresentação por favor e obrigado e aí Juan tem desejo apresentar e agora a 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 ok sí a vez ok Não, não se vê Sim, sim, já, já Vai um pouco lento, mas se vê Sim, nós vemos Muito boas noites de cá, de este outro lado do Atlântico Eu vou fazer um esforço por falar um portuñol E pedo desculpas Eu vou apresentar um trabalho em curso Chamado Desenvolvimento Sostenível e Responsabilidade Social no Esporte Colombiano A titularidade deste estudo é de Marta Sandino Que apresentará posteriormente E nos acompanhou no estudo Guillermo González do Comitê Olímpico Colombiano da Academia Olímpica E o Dr. Surmar Gómez do Centro de Investigación e Estudios do Deporte de Ecuador Que também nos acompanha hoje E a professora Marta A delegado que seja eu o vocero deste estudo Juan Carlos Guevara O estudo, o objetivo É avalar a percepção dos gestores esportivos da Colômbia Sobre os objetivos de desenvolvimento sostenível da Organização das Nações Unidas As práticas de responsabilidade social corporativa mais adequadas para a sua implementação O conteúdo Brevemente faremos uma introdução sobre a literatura anterior Diferenciando o que é a responsabilidade social O deporte para o desenvolvimento Por desenvolvimento E a sustentabilidade dentro dos objetivos de desenvolvimento sostenível O fundo, os antecedentes do estudo A metodologia, o desenho instrumental A muestra Uns resultados preliminares Que temos obtenido A discussão e conclusões do estudo Conclusões preliminares Em primeiro lugar, destacar que os objetivos de desenvolvimento sostenível Sabemos todos que são 17 objetivos Que se foram propostos desde as Nações Unidas Para que os países Trabajem neles desde o ano 2015 Em sua implementação Até o ano 2030 E as mesmas Nações Unidas Em uma convenção de ministros e altos funcionários Encargados da educação física E do esporte E Señalou Uns objetivos principais Desde o deporte Adicionalmente O Consejo Iberoamericano do Deporte Señala Uns objetivos também Destacados Desde o deporte Que coinciden Muito Con aqueles Señalados por A Organização das Nações Unidas En definitiva Se parecen muito Estes objetivos Coinciden En grande medida Saúde e equidade Educação e igualdade Igualdade de gênero Trabajo digno A crescimento econômico Reducção das desigualdades Ciudades e comunidades Sosteníveis Producção e consumo Sostenível Acção climática Paz, justiça Instituições eficazes E Alianzas Para Cumprimento De os objetivos E estes objetivos Em literatura E a maneira de introdução Têm três Veículos importantes Que estão muito bem Diferenciados Esporte para o desenvolvimento De paz Deporte para o desenvolvimento Responsabilidade social Corporativa E sustentabilidade São três Conceptos Distintos Que estão muito bem Delimitados Em literatura E que têm Jornos Especializados Jornos For Development Corporate Social Responsabilidade And Environmental Management Or Sustainability In high impact Jornos Específicamente Para estes temas Primeiro ponto Esporte para o desenvolvimento Nesta área Temos sete tópicos Bem diferenciados E todos eles Estão contenidos Em objetivos Desenvolvimento Sostenível De as Naciones Unidas Esporte De eficiência Esporte Educação Esporte Ingero E saúde Medios de subsistencia Paz Cohesão Social Todos Todos Estão integrados Em objetivos Desenvolvimento Sostenível Esta é Un área Por parte Desenvolvimento Que tem Um alto Nível Desenvolvimento En os últimos 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 Años En esta Gráfica Podemos Observar Como Ha habido Un incremento Importante En la Investigación En esta área No obstante Es preocupante Que se Ubicamos La Investigación Por continente Podemos Observar Que En el caso De Suramérica Y Centroamérica Solo El 3% De toda Esa Investigación Y Más Aún Si Vemos La Ubicación De Los Investigadores Por Continente Solo El 1% Son Suramericanos Y De Centroamérica En el Segundo Concepto De Responsabilidad Social Corporativa Sabemos Que Es Un Concepto Que Viene Del Mundo Grosajón Y Que Se Desarrolla Por Primera Vez En Estados Unidos Y Que Trata Del Compromiso Voluntario Das Organizaciones Para Desenvolvimiento De Acciones Voltadas Para Mejora De La Sociedad E Do Medio Ambiente Muitos Conceptos Muitas Maneras De Describir Algo Muy Volátil Muy Voluble Como Es La Responsabilidad Social Corporativa Lo Importante Es Que La Responsabilidad Social Corporativa Puede Verse No Es O A Través De Osporto Son Dos Enfoques Distintos Organizaciones Deportivas Socialmente Responsables Y Cuando Las Organizaciones Utilizan El Deporte Osporto Para Sus Acciones De Responsabilidad Social Corporativa Para Sus Estrategias De Responsabilidad Social Corporativa El Tercer Concepto Es El De Sostenibilidad Que Está Contemplado Dentro De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Acciones Que Dicen Satisfacer Las Necesidades Del Presente Sin Comprometer Las Necesidades De Generaciones Futuras En La Sostenibilidad Se Fundamenta En Un Paradigma Paradigma De La Sostenibilidad Está Claramente Establecido En La Literatura Y Se Fundamenta En El Triple Bottom Line Tres Pilares Pilar Económico Pilar Social Y Medio Ambiental Que Todos Ellos Están Integrados En Estos Objetivos Los Antecedentes De Esta Pesquisa Parten De Foro Iberoamericano De Gerencia Del Deporte Celebrado El Año Pasado Que Incorporó 60 Gestores Deportivos Especialistas Ponencias De 60 Especialistas De 13 Países Y Que Estuvieron Enmarcados En Ocho Líneas De Investigación De Donde De Donde se Sacaron Cuatro Memorias Y De Todas Esas Memorias De La Discusión De Todos Estos Participantes Se Detectó A Necesidad De Identificar A Presición Dos Gestores Esportivos Latinoamericanos Sobre Os Objetivos De Desenvolvimiento Sostenible Das Organizaciones De Naciones Unidas Y Las Práticas De Responsabilidad Social Corporativa Más Adecuadas Para Su Implementación Dice La Fuente Por La Cuál Nos Hemos Propuesto Esta Pesquisa En Cuanto Al Proyecto Instrumental Son 51 Preguntas Distribuidas En Tres Bloques El Primer Bloque Datos Personales 14 Preguntas Texto De Respuesta Corte Y Selección Simple El Segundo Bloque Es Para Consultar La Contribución De Esporte Para Los Objetivos Desarrollo Sostenible De Las Naciones Unidas A Través De En Que Medida Bus Se Considera Que Su Organización Esportiva Actualmente Contribuye Para Alcance Dos Objetivos Desenvolvimiento Sostenible Escala De Líker 1 Sin Contribución 5 Contribución Significativa Y El Tercer Y Último Bloque Para Consultar Aquellos Indicadores De Responsabilidad Social Corporativa Más Adecuados O De Más Identidad Por Parte De Los Deportivos Esta Consulta Se Hizo A Través De La Siguiente Pregunta En Que Medida Bus Se Considera Que Su Organización Esportiva Realiza Seguimentos Siguientes Actividades De Responsabilidad Social Corporativa Con 20 Ítems Que Provienen De Toda Un Análisis De La Literatura Actualizada 1 Sin Contribución 5 Contribución Significativa La Muestra Fueron 103 Sestores Deportivos Estaban Activos El Período De Pesquisa Fue De Novembro 2020 Febrero 2021 E Se Utilizó Un Formulario De Google Para La Pesquisa Todos Los Participantes Informaron De Que Sus Datos Serán Protegidos Por Las Garantías De Reglamento De Protección De Datos Resultados Principales Se Observa Un Modelo Androcéntrico Predominante En El Deporte Colombiano La Participación Principal 70 Más Del 70 Por Ciento Hombres Y 25 Por Ciento Mujeres Mujeres En Cuanto A La Edad Hay Un Rango Amplio Entre Los Valores Mínimo Y Máximo Con Una Media Superior A Los 50 Años Lo Que Quiere Decir Que Hay Una Madurez Importante Por Parte De Los Deportivos Participantes En El Estudio En Cuanto A Formas Sound Podemos Observar Que Más Del 60 Por Ciento Tienen Entrenamiento Universitario Y Estudios De Cuarto Nivel Magister En Cuanto A La Distribución Por Sector Fue Bastante Homogénea Entre Sector Público Sector Privado Entidades No Lucrativas Y Entre Aquellos Que Llevaban Libre Ejercicio O Que Estaban Suscritos A Una Organización De Empresa Fueron Mayorías Más Casi El 80% Suscritos A Entidades Organizaciones Deportivas En El Sistema Colombiano Resultados Con Respecto A La Primera Consulta A Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Observamos En Primer Lugar Que La Pesquisa Coincide Con Aquellos Objetivos Resaltados Por Las Naciones Unidas En Primer Lugar En El Caso Colombiano Coinciden En Gran Medida Y También Coinciden Con Aquellos Señalados Por El Consejo Iberoamericano Del Deporte En General Hay Una Coincidencia En Los Resultados En La Que Los Gestores Deportivos Dan Prioridad A Esos Objetivos Con La Salvedad De El Objetivo Sobre Industria Innovación E Infraestructura Que Desarrollaremos Más Adelante En La Discusión El Por Qué Este Objetivo Queda Inoculado Tiene Un Sesgo En Concreto En La Muestra Colombiana Con Respecto A Lo Que Dice Las Naciones Unidas Y El Consejo Iberoamericano Del Deporte En Cuanto A Las 20 Estrategias De Responsabilidad Social Que Están Aquí Enunciadas Juego Limpio Educación Igualdad Promoción De La Transparencia Estilo De Vida En Fin Aquí Tenemos Dos Tipos En El Deporte No Esporte Y A Través De Esporte Y Destaca La Promoción De La Transparencia En La Financia De La Economía De La Entidad Deportiva Que No Coincide Del Todo Con La Divulgación De Información Por Parte De Las Organizaciones Deportivas Colombianas Y El Objetivo De Donaciones Que Es Prioritario Que Destaca En El Mundo Anglosajón Y En El Caso De América Latina No Está Considerado En El Caso Colombiano Específicamente Entre Los Primeros Lo Importante Es Resaltar En Los Objetivos De Desarrollo Sostenible No Esporte Destacan Sobre Aquellos Que Desarrollan A Través Del Deporte En Cuanto A Los Resultados También Coinciden En Gran Medida Los Señalados Por Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y Por Las Estrategias De Responsabilidad Social Como Lo Podemos Ver Educación De Igualidad Igualdad De Género Coincide Entre Ambos En Foques Ya En Cuanto A La Discusión Podemos Observar Que El Formativo Obtenido Pese A Que Es Universitario Maestrado No Garantiza Que Tenga Formación En Gestión Deportiva Visto Que Se Sabe De Estudios Anteriores Que No Llega Al 7% En Cuanto Al Tema De Igualdad De Género Que Hemos Visto Que Hay Una Importancia Atribuida En La Consulta No Coincide Con La Participación De Mulheres En La Lideranza Esportiva Colombiana Predomina Ese Modelo Androcéntrico Del Deporte A Nivel Global En Cuanto A La Importancia Del Objetivo De Desarrollo Sostenible Industria Innovación Infraestructura Que Se Incorpora Puede Ser Un Posible Sesgo En El Caso Colombiano Que Puede Estar Condicionado Por Desenvolvimiento Generado Por Los Grandes Números De Eventos Internacionais Recientemente Desenvolvidos No País Contestación Evidencia Transparencia Na Financias Economía Organización Deportiva Entre Estrategias De RCC Mais Destacadas No Coinciden Con La Divulgación De Esa Información Una Vez Que Fasen Regula Por Reglamento De Asamblea General Y No Para Los Diferentes State Holders Conclusiones O Instrumento Consigue Captar A percepción Dos Gestores Esportivos De Colombia Sobre Objetivos De Desenvolvimiento Sostenible De Organizaciones De Naciones Unidas A Prácticas De Responsabilidad Social Corporativa Más Adecuada Para Su Implementación Estableciendo Un Ranking Para Ambos Casos La Caracterización De La Muestra Ya La Hemos Descrito Modelo Androcéntrico Un Perfil Maduro Del Gestor Deportivo Y Perfil Profesional Los Resultados También Confirman Los Objetivos Propuestos Por Las Mismas Naciones Unidas Y Por El Consejo Iberoamericano Del Deporte En Marco Del Paradigma De La Sostenibilidad Del Triple Voto Online Las Acciones Sociales Y Económicas Se Destacan Sobre Las Relacionadas A Preservación De Medio Ambiente Una Limitación De Este Estudio Fue La Falta De Voluntad Y Colaboración Por Parte De Gestores Deportivos Todavía Queda Mucho Camino Por Recorrer Y Se Confirma Por Que Es Tan Pobre La Investigación En La Región En Cuanto Estrategias De Mejora Hay Un Pacto De Buena Gobernanza Entre Comité Olímpico Colombiano Federaciones Nacionales El Ministerio Del Deporte Lo Ideal Es Fortalecer Ese Pacto Para Los Objetivos De Naciones Unidas Vincular Concesión De Subsidios Financieros Elaboración De Relatorios De Sostenibilidad Cumplimiento De Indicadores De Desempeño Económico Social Ambiental Promover Formación Especializada En Gestión Deportiva Y Elaborar Planes Estratégicos Para Garantizar La Viabilidad De ODS Y Acción De RCC Destacadas Por Los Sectores Esportivos Y Promover Aquella De Menor Aceptación Muito Obrigado Y Disculpas Por Mi Portuñol No Juan Felicitaciones Por la Apresentación Te entendemos Muy bien Gracias Por hacer Diapositivas Portugués Es lo Mínimo Que Podía Hacer Foi muy bien Alguien Quer Fazer Alguma Pergunta Se Alguien Tiver Algum Interesse Alguma Questão Tanto Falando Ou Pelo Pelo Chat Esporte Juan Eu Tenho Uma Pergunta Se Você Não Me Compreender Eu Tento Falar Novamente Comparando A Política Tradicional De Apoio Ao Esporte Com Políticas Sustentáveis De Apoio Ao Esporte Você Enxerga Muita Diferença Entre Elas Ou Poderíamos Dizer Que Tem a Mesma A Mesma Dificuldade Porque Eu Estou Perguntando Isso Porque Os Nossos Países De Maneira Geral América Latina Não Tem Muitos Recursos E Sempre Quando Nós Falamos Em Políticas Os Governos Alegam A Falta De Dinheiro Nesse Caso Muitas Vezes Você Pode Dizer Que Esse Tipo De Proposta Sustentável Ela Tem O Mesmo Custo Financeiro Ou Talvez Menos Do Que As Propostas Tradicionais O Você Pode Dizer Sobre Isso Por Favor É 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 Dentro De 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 Esporto Entre El Deporte De Alto Rendimiento E El Deporte Para Todas É É É Debate Que Está Abierto Casualmente Dentro De 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 Literatura Utilizada Para Elaboración De Este Instrumento Está um estudo muito importante que contrasta esses indicadores de responsabilidade social com esse debate entre esses dois setores. O que é mais importante? Invertir em deporte para o desenvolvimento ou em deporte de rendimento? A labor do clube ou a labor do deputista de alto nível? Bem, no caso da América Latina, surge a necessidade de ter visibilidade e muitas vezes o vigor da gestão social das organizações deportivas através do deporte se observa únicamente através do deporte de alto rendimento. Todo o mundo se quer retratar e fazer a foto com esse setor. E há subordinado, em grande medida, este trabalho de base que é muito necessário, este deporte para todos. E de aí a importância do estudo, porque requer a consciência, trabalho mancomunado e muita integridade por parte dos gestores deportivos em ser socialmente responsáveis. Em minha opinião, nos queda muito caminho por recorrer. Estou perguntando porque o esporte de alto rendimento, muitas vezes ele exclui as pessoas. E o esporte de desarroio, como você diz aí, desarroio, ele inclui pessoas. E um dos quesitos para você ter bons atletas de alto rendimento é você ter o maior número de pessoas praticantes de esporte. Então, se você investe no esporte sustentável, indiretamente, mesmo que demore algum tempo, você vai melhorar o esporte de alto rendimento, não é isso? Sim, é o que se espera, é o que se espera e que essa base genere resultados, mas o que acontece com o deporte de rendimento é que tem um enfoque darwiniano, onde o mais apto sobrevive. É excluiente por natureza, o conceito de elite leva consigo isso, eleito, elegido de uma massa. E muitas vezes todo mundo quer focalizar sua atenção em isso que se escolheu e identificar-se com isso, porque é um síntoma de êxito. E não com a massa, mas essa massa é a base de que se logra tudo. E volvo novamente a repetir, isso requer, por cima de tudo, que se cultive uma cultura gerencial. em os gestores deportivos, em que se promueva a responsabilidade social corporativa, a sostenibilidade e o deporte para o desenvolvimento, para o desenvolvimento. Sim. O Luciano escreveu aqui no chat que também existem esportes, eventos como a Dime na Estrada, que é um evento mundial de ginástica, onde você tem categorias até de pessoas acima de 60, se não me engano, de 70 anos, e esse Land Staven aí que envolve pessoas também em termos maiores de números do que de desempenho. Então, nem tudo está perdido. Bom, agradecer mais uma vez e felicitaciones pela apresentación. Muito obrigado pela invitación e muchas gracias por su consideración. Nós que agradecemos a participação de vocês. E agora a Marta fazendo a apresentação dela. Tudo bem? Então, Marta, por favor. Ok, sim, ok, graças. Um, buenas tardes para todas e para todos. De antemano, me excuso por meu idioma em espanhol. Vou trabalhar em espanhol, então, me excuso. Ok. Bom, para mim é um honor estar em este 11º Congresso Brasileiro de Gestão Deportiva. Eu vengo em representação da Instituição Universitária Escola Nacional do Deporte, colômbia. Sou a líder do Seminheiro de Investigação e Marketing Deportivo e, nesse sentido, quero compartilhar e socializar com vocês os resultados de um projeto muito lindo que se trabalhou em colômbia sobre as características da indústria dos e-sport ao ano 2020. Como objetivos específicos, temos identificar as organizações que conformam a indústria dos e-sport, definir os perfis de seus gamers e describir os grupos de interés que intervienen na indústria dos e-sport em colômbia. O auge dos e-sport foi basicamente graças aos grandes avanços tecnológicos e de conectividade. Newsom, que é uma grande consultora da esta indústria, fala e projeta para o 2022 que o mercado dos esportes eletrônicos gerará ingresos de 1.800 milhões de dólares, que a audiência mundial é de 453 milhões de espectadores, que vai superar o doble em Super Bowl. Que o último League of Legends se transmitiu em 19 idiomas e foi visto por 200 milhões de pessoas. Entrando em contexto, en España, 3 de cada 4 niños entre 8 e 13 anos têm uma videoconsola em casa e jogam em promedio 25 minutos. Em Norteamérica, segundo The View e Internet e American Life Project, estima que 8 de cada 10 niños têm uma videoconsola em casa e o 66% dos jovens jogam online. Há alrededor de 400 títulos de jogos que se podem jogar de maneira competitiva. Por outro lado, o Comitê Olímpico Internacional, em sua sexta cumbre em Suíça, no ano 2017, reconoce o desenvolvimento dos esportes e como ha ido crescendo demográficamente dentro da população juvenil a nível mundial. Reconhe como uma atividade deportiva, mas não como uma disciplina deportiva. E dizem que para que seja considerado um deporte, não deve infringir nenhum valor olímpico e deve ter pelo menos uma organização que vele por o cumprimento das normas e reglamentos do movimento olímpico. Frente a revisão da literatura no marco teórico, se virou que do 2002 ao 2018 há um corpus dos esportes onde analiza sete disciplinas acadêmicas periodismo, informática, negocio, ciência deportiva, sociologia, lei e ciência cognitiva. E aparecem apenas 150 documentos entre tesis doctorais, artículos e capítulos. É a dizer que é uma literatura muito reduzida para tudo o que temos avançado na industria dos esportes eletrônicos no mundo. E as principais disciplinas que tem não estamos vendo os slides mudando. Está no primeiro slide. Não, não, não te preocupes. Ok. Só clica na apresentação. Ok. Ok. Ai, que pesado. Bom, estamos na literatura. Hemos mirado como o corpus dos esportes tem atualmente, digamos, que as áreas acadêmicas que mais se han escrito han sido em periodismo, em informática e em negócios. E, mirando esse mesmo período do tempo, do 2002 ao 2018, sobre investigações de deportes eletrônicos, vemos que no 2002 apenas começaram com uma publicação. No 2003 e 2004 não houve publicações. E, basicamente, só até 2015, começa a haver um despegue de literatura e investigações sobre esse tema. Em março do 2018, já, em esses três meses, já curia mais do 50% da produção acadêmica do 2017. É a dizer que há uma literatura que apenas está começando a produzir investigações em este tema. Por outro lado, vemos a categorização do ecossistema dos e-sports, onde vemos que é um entorno muito complexo, diverso e variado. O primeiro centro, ou o centro deles, deste ecossistema, são os jogadores. Depois disso, há outros níveis onde estão os equipos profissionais, os jogadores profissionais, os diseñadores de software, de os videojuegos, e os organizadores de os eventos deportivos. Também, a nível de entornos, os contemplam dentro do ecossistema, o entorno ecológico, o entorno econômico e o entorno social. Já na parte secundária, aparecem os meios de comunicação, os proveedores, os inversores, os acionistas e os patrocinadores. E na última linha da categorização do ecossistema, aparece o marco legal, que é um limite essencial, que é incipiente, já que os governos se veem obrigados a lidiar com os deportes electrónicos e criar regulamentos e legislamentos para eles. Dentro da metodologia, foi uma investigação descritiva, não experimental, com enfoque misto. As fontes primárias, trabalhamos com o presidente da Federação Colombiana de Deportes Electrônicos, fizemos revisão da página web, entrevistamos a través de entrevistas online, em Google Form, passamos em questões a os 2 mil gamers licenciados que há em Colômbia, se fizeram através de as diferentes redes sociais, como Instagram e Facebook, e de eles contestaram 205 gamers, previo com o consentimento informado. Cabe resaltar que a pandemia, todo o que foi o aplazamento dos eventos deportivos, os estadios cerrados, o distanciamento social e as restrições, fez que os e-sports se convirtieran em uma grande alternativa para muitos espectadores. Para o caso de Colombia, segundo Pérez, 2018, os e-sports ingresou de maneira tardia, no ano 2006, se começam a constituir comunidades gamers ubicadas principalmente em Cali, Medellín e Bogotá, e já no ano 2018 começa a formalizarse, começa a generarse um sistema paralelo federado, porque em Colômbia os deportes eletrônicos não são reconhecidos diante o Ministério do Deporte nem do Comitê Olímpico Colombiano como uma disciplina deportiva. Então, o que se faz é que se monta uma estrutura federada paralela que se chama a Federação Colombiana de Deportes Electrônicos FEDECOLDE e ao redor de ela se cream Proligas e Procluas. Então, estas Proligas e Procluas, Colombia tem 32 departamentos e se han configurado em 18 de eles, em Antioquia, em Atlântico, Bogotá, Distrito Capital, Bolívar, Boyacã, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima e Valle del Cauca. E ao redor de essas 18 Proligas se han criado 350 Procluas. Cabe resaltar que em março do ano passado, Fedecol, Fedecol de logrou a membresía da Federación Internacional de Esport em Coreia do Sul, que é a organización que representa a nivel mundial esta industria. Também pertenece a la Confederación Panamericana de Esport em Pamesco, que é a que agremia todos os países do continente. E nesta parte tenemos Fedecol que tem a presidencia de Pamesco e Huesco que é o consorcio mundial de deportes electrónicos que está rentamente en Brasil, que maneja toda a parte comercial. Por outro lado, o Comité Paralímpico Colombiano acoge os deportes electrónicos, crea a Liga Colombiana de Gamers adaptados e reconoce a os esport como disciplinas oficiales en junio do ano passado. É moi reciente, pero é uma boa notícia tamén. Frente ao perfil de los gamers, unha vez presentado por os resultados que lhes comenté atrás, entón, en lo que tiene que ver con edad, tenemos que el 37% son menores de 18 anos, el 32% entre 19 e 25 anos, el 25% entre 26 e 35 anos, é a dizer que van menores de edad hasta un promedio de 35 anos de edad, e o 93% son hombres e somente o 7% son mujeres. En lo que tiene que ver con o nivel de estudio, o 39% son bachilleres e o 21% son universitários e a sua ocupación, o 62% son estudiantes. O perfil de Gamers, o 60% está entre os fans e os jogadores. O estado civil, o 80% son solteros e cuantos dias juegan a semana, juegan todos os dias de la semana, casi o 50% de ellos. En os tipos de juegos, o preferido é Fortnite, le sigue Legends e, finalmente, en os juegos, en os videojuegos deportivos, está FIFA. Este é un consolidado, un resumen do perfil dos gamers, onde se pode identificar que as habilidades que se adquieren a partir de esta práctica é a coordenación, o trabajo en equipo, a creatividade, a reacción e a estrategia. E que a edad onde eles poden generar ou alcanzar o melhor rendimento é a los 24 anos de edad. E os tipos de gamers en Colombia son reservados, apasionados, casual, móvil e social. E para o último objetivo que tiene que ver con os grupos de interés, tenemos que ver a 2015 estrutura os eSports en jugadores gamers a partir de amateurs e deportistas, equipos e ligas, publisher que son os diseñadores de os videojuegos ou os que tienen os derechos de propiedade intelectual e das franquicias, os organizadores que son os que organizan as competencias e os torneos, broadcasted que son os operadores que tienen plataformas para transmitir ou distribuir os contenidos en directos ou offline como Twitch, os patrocinadores que patrocinan un equipo ou un deportista ou un evento e os espectadores. Para o caso colombiano en Fedecolde entonces ellos cuentan con nueve patrocinadores que están distribuidos entre os patrocinadores ou proveedores de hardware e software que basicamente suministra os teclados computadores e toda a logística e a premiación de os eventos deportivos. Como conclusiones e implicaciones tenemos que a industria de los esports seguirá creciendo generando un cambio en la mentalidad de los jóvenes nuevas alternativas deportivas y de entretenimiento el gobierno nacional está tomando conciencia de ellos y esperamos que en poco tiempo el ministerio del deporte lo reconozca como una disciplina deportiva. Igualmente que se ha ido consolidando Fedecolde con la participación de los eventos a nivel nacional y mundial con la membresía que tiene con la federación internacional de deportes electrónicos con la presidencia de Pamesco y el reconocimiento que le hace el comité paralímpico colombiano. Las organizaciones que conforman los CSPOR en Colombia son suficientes se espera ir expandiendo el resto de los demás 32 departamentos del territorio nacional. En China los games se convierten en profesionales en Colombia estos jugadores no cuentan con el mismo apoyo porque en la sociedad hay muchos tabúes hay muchos estigmas frente al sedentarismo y la adicción entonces hay que generar una cultura acerca de cómo estos jóvenes se vienen entrenando con una disciplina con un proceso de entrenamiento dedicando tiempos exclusivos también para hacer actividad física y también haciendo pausas activas. Al comparar la industria de los deportes de Estados Unidos con Colombia los grupos de interés que existen en Colombia son muy pocos haciendo que esta industria en el país aún no tenga mucho impacto pero se espera que en la medida en que ellos vayan creciendo se vaya expandiendo que esta industria no solamente genere trabajo para los gamers sino también para todos los diferentes sectores de Colombia alguna bibliografía y está mi información aquí muchísimas gracias gracias y felicitaciones por la presentación ¿alguien de que se compre algún recurso estructural? Eso en países como el nuestro son más difíciles que en países como China y Estados Unidos ahora ¿se vea alguna posibilidad de una no se va a decir una implantación de un proyecto mas incentivar estas personas que son estigmatas como sedentarios como obesos como personas que no hacen nada a ingresar en programas de actividad porque muchas veces es si esas personas que a veces dedicam muchas horas por semana jogando y acaban tendo un perfil pelo menos un lado físico no tan interesante para nosotros que trabajamos con esporte si ellas participasen de programas de ejercicio eso tal vez pudiese ser una manera de mantellas tendo algún incentivo en la cuestión de gamers ¿no? ¿qué que me dice? mira morocolo que que marocolo marocolo está correcto marocolo que yo pienso que el primer paso es que una vez que sea reconocido como una disciplina deportiva eso va a cambiar mucho desde el contexto cultural porque la mismo el mismo el mismo ministerio del deporte va tiene poder o influencia dentro de toda la comunidad colombiana entonces se va a poder generar programas de entrenamiento demostrando que no lo que importa son las cantidades de horas jugando sino la calidad la idea es que pueden jugar mucho menos tiempo y mirar más la estrategia y la táctica que es mucho más importante en ese espacio que la duración y también incrementar pausas altivas en determinadas horas hacia cada hora una pausa activa y programar entretenimiento pero si es por junto con actividad física o sea que haya una mezcla de las dos actividades y pienso que es un contexto cultural de educación que tiene que comenzar a emprender el ministerio y la federación porque hasta ahora digamos que ya está montado el sistema federado pero no está avalado una vez que esté avalado y como ya está el sistema montado creo que eso va a ayudar mucho que va a contribuir mucho en la transformación y en la mirada que tiene la comunidad la sociedad frente al jugador la verdad eso que usted habló de reconocimiento como esporte muchas veces los grandes problemas de nosotros no tener un gran número de personas en determinadas modalidades son justamente debido a pocas políticas de esporte en muchos países el Brasil tiene una historia de problemas con esporte desde el inicio del siglo XX con la capoeira y otras modalidades de luta que fueron marginalizadas y tal vez ahora en el siglo XXI otras como por ejemplo la modalidad de gamer y lo interesante es que tenemos muchas no sé en Colombia pero tenemos muchas personas que tienen mucho suceso como gamers que ganaron varios premios pero que al mismo no tienen el mínimo de reconocimiento es interesante esta cuestión muchas gracias muchas gracias por la presentación gente más alguien que hacer alguna pregunta gracias gracias que es un de los coordinadores del evento quiero agradecer aquí en nombre de la comisión coordinadora la presencia de todos los eventos online nos permiten esta interacción a grandes distancias como ustedes de la Colombia desculpen por la falha en los horarios de la hora do horario mas acho que deu tudo certo agradecer então somente as pessoas que participaram imensamente e deixar claro que tanto a organização do evento quanto a faculdade de educação física imagino o próprio Eglison Toledo estão disponibles para qualquer coisa e essas gravações vão estar disponíveis no canal do youtube do evento caso vocês queiram assistir novamente gravar coisa do tipo sumar eu que agradeço a atenção de vocês e Toledo vai falar alguma coisa para encerrar ou simplesmente posso encerrar a sala Oi Oi professor Moacir Oi professor Oi Oi professora Marta professor Juan Sumar Olá que tal queria agradecer sua paciência e Moacir muito obrigado de coração pela mediação parabéns a todos gente então obrigado boa semana esperamos que a pandemia se encerre no futuro para que possamos fazer reuniões né pessoais ok grande abraço a todos aí obrigado é tem uma palestra agora